Então, vamos dar início à nossa reunião. Peço ao Jorge que, como de hábito, coloque o hino nacional brasileiro para marcar o início do trabalho. Por favor, Jorge. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Acho que foi bom ontem, foi agradável. Deu para encontrar muitos amigos e conversar, fazer a premiação. Vamos lá, vamos ver a pauta de hoje. Temos duas atas aqui, a da 60ª reunião plenária ordinária e a 3ª extraordinária. Comunicações, ordem do dia. Nós havíamos combinado ontem de ter como primeiro item de pauta a apresentação das diretrizes para a alteração do Regimento Geral do CalBrasil, mas a colega Gislane me lembrou aqui que o pedido de vista tem prioridade regimental. Então, o primeiro item da pauta, da ordem do dia, a devolução do pedido de vista do conselheiro Renato Nunes, que aprecia o projeto de resolução que institui o procedimento para a realização de desagravo público no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tem origem na Comissão de Ética e Disciplina. Então, o segundo ponto de pauta será a apresentação das diretrizes para a alteração do Regimento Geral do CalBrasil. Tem por origem a Comissão de Organização e Administração. O terceiro item, nominado aqui na nossa pauta como 6.2, o Projeto de Liberação Plenária de Julgamento do Processo Ético-Disciplinar nº 383446, de 2016, que vem do Cal São Paulo. Tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina e Relatoria do colega Luiz Afonso. 6.3, Projeto de Liberação Plenária de Julgamento do Processo Ético-Disciplinar nº 416157, de 2016, que vem do Cal Paraná. A origem também, naturalmente, Comissão de Ética e Disciplina, tendo como relator o colega Renato Nunes. 6.4, Projeto de Liberação Plenária que aprova os planos de ação e orçamento do CalBrasil, referente ao exercício 2017. Origem, Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.5, Projeto de Liberação Plenária que homologa registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. Interessados, senhores Francisco Duarte, Alfredo Dias e Xadir Rigon. Origem, Comissão de Ensino e Informação. E item 6.6, Projeto de Liberação Plenária que aprova o calendário de eventos e reuniões do CalBrasil. Origem, Conselho Diretor. Encerramento. Todos estamos de acordo com essa ordem de trabalhos. Então, peço por gentileza, Jorge. Coloque. O que é? Laís? Pois não? A questão do calendário, porque desse calendário depende um monte de decisões nas vidas particulares de todas as pessoas, com relação a viagens, férias, trabalhos e tal. Mas está pautado para hoje. Sim, meu, já que não fosse logo cedo. Tem uma ordem regimental, e nós estamos seguindo aqui, está? Está certo. Estou explicando aqui para o colega Anderson também, que nós não podemos deixar de aprovar hoje os planos de ação e orçamento do CalBrasil, que está com o item 6.4, mas nós temos a ordem, primeiro, devolução de pedido de vista, segundo os processos éticos. Então, o melhor é iniciarmos rapidamente para que tenhamos condição de vencer a pauta no dia de hoje. Se, ao longo do dia, a gente perceber alguma dificuldade, algum risco, aí reavaliamos a prioridade. Todos os itens aqui são bastante importantes. Só um instantinho. Pode colocar a ata da 60ª reunião plenária ordinária? Sim. Sim. Está bem. Obrigado. Então, vamos lá. Temos na tela a ata da 60ª reunião plenária ordinária, e eu pergunto aos colegas se tem alguma contribuição para o aperfeiçoamento da ata, se há algo a complementar ou a corrigir, ou se podemos considerar que ela reflete o que foi discutido aqui na reunião passada. Acho que tem um erro na data, não tem, não? Essa reunião não foi em novembro? Não foi em novembro. E a Daniela? Daniela De Martini? Novembro, não é? Obrigado, Jorge. Alguma outra observação dos colegas? Ou podemos considerar que, com essa correção, a ata fica em conformidade com o que foi aqui discutido? Então, pode colocar o sistema de votação, por gentileza? O aparelho não sumiu. O aparelho não sumiu. O aparelho de votação sumiu. Sumiu? Está aqui a folha. Então, vamos lá. Vamos chamar da nominal aqui, que houve um problema aqui com o aparelho de votação. Então, os que aprovam a ata, por favor, se manifestem sim. Os que não aprovam, não. Abstenção. Ou... E as ausências, vou registrar. Acre. Alagoas. Sim. Amazonas. Abstenção. Abstenção. Amapá. Abstenção. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Ela tem que ficar com o dedo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Ausente. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Ausente. Pará. Ausente. Abstenção. Abstenção. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Rondônia. Ausente. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Estão aprovadas aqui pela... Ah, sim. Acre. Sim. Mato Grosso. Só colocar a abstenção, não. Mato Grosso. Abstenção. Então, aprovado. Aprovado aqui pela maioria dos presentes. Pode colocar a ata da terceira reunião plenária extraordinária. Já está na tela. Dia 8 de julho. Em discussão. Alguma observação. Uma reunião curta, de meio-dia. Todos estão de acordo? Podemos entrar em regime de votação? Então, vamos lá. Em regime de votação. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Abstenção. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Abstenção. Abstenção. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Abstenção. Abstenção. Rondônia. Ausente. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Abstenção. Abstenção. Sergipe. Sim. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Então, também aprovado pela maioria dos presentes. Então, vamos para as comunicações. Alguma comunicação, algum registro que os colegas queiram fazer. O colega Sanderlano. Alô. Em nome da Comissão da CPP, Comissão de Polícias Profissionais, queria só desejar, no final ano, Feliz Natal, Feliz Natal e um ano novo. E dizer que, para nós, da CBP, foi um ano muito bom, porque a gente, com o trabalho, temos 2% para a lei da assistência técnica, todos os conselheiros aprovaram. E nossos trabalhos, em outras cidades, como São Paulo, conhecer o projeto de assistência técnica, junto com os conselheiros e representantes de arquitetos que trabalham nessa área, na arquitetura de adaptação de interesse social, foi muito importante e vislumbro com um olhar muito positivo, com esse 2%, tanto dos CAU estaduais como do CAU-BR, para o CAU, o nosso conselho está presente mais próximo da sociedade, porque a sociedade ainda não ainda vê com a nossa profissão como essencial, necessária. E eu acho que foi um ano importante, com certeza, 2017 mesmo, com a perspectiva de crise, que vislumbra, mas eu acho que vai ser um momento muito importante para o CAU-BR e os CAU estaduais. Obrigado, Sander. Colega Tostes. Bom dia a todos. Bom dia a três informes. Bom dia a todos. com a ordem dos arquitetos da França, dia 16 de janeiro será a inauguração oficial da ponte binacional entre o Amapá e a Goiânia Francesa. Inclusive, será feita uma viagem de reconhecimento nesse trajeto e que a gente espera que abra um amplo campo de possibilidades futuras nessa cooperação França-Brasil, Amapá e Goiânia da Goiânia Francesa. Lembrar que reside hoje na Goiânia Francesa cerca de 40 mil brasileiros, de um total de 250 mil, um número bastante expressivo e uma parcela desse universo de empresários. E ontem o presidente do CAU-AP me repassou uma informação, por ocasião dos comunicados sobre a questão da sede, e dentro daqueles recursos de capital, o CAU-AP já vai finalizar para comprar sua sede. Foi feito todos os trâmites burocráticos, inclusive num local privilegiadíssimo da cidade de Macapá. E assim, levando em conta a crise, os preços baixaram muito, o que permitiu que essa possibilidade lá fosse concretizada. Então, se tudo der certo, em janeiro ou fevereiro de 2017, se vai abandonar essa coisa do aluguel, que não é barato, diga-se de passagem. Se você contabilizar o valor total por ano, dá próximo de 50 mil reais. Então, é uma coisa expressiva. Espero que se entre o último ano da gestão com esse propósito. Obrigado. Muito bem, ótimo. Parabéns, Toste. Obrigado. Colega Ronaldo. Bom dia, presidente Haroldo, conselheiros. Esse assunto eu já trouxe aqui numa outra oportunidade, mas considerando que na última semana nós tivemos lá no município em que eu vivo, a alteração do Código de Obras de forma a possibilitar, através de um decreto, a configuração de um outro tipo de análise de projetos, onde o alvará de construção é obtido a partir apenas do desenho da massa, dos índices urbanísticos. Nós temos vários municípios já com essa alteração, com essa forma de aprovação de projetos, e a minha preocupação é justamente nas consequências desse processo simplificado que passa para o arquiteto e para o proprietário da obra, a grande responsabilidade de fazer cumprir todas as normas e leis, e qual é a consequência que isso pode ter para nós mesmos aqui, a questão de análise de processos e demandas que podem surgir a partir disso. Então, o pedido é para que nós analisemos isso com cuidado, ações, estratégias, cuidados, alertas, para que nós possamos amenizar o impacto disso, que, na realidade, é uma expectativa, era uma ansiedade que nós tínhamos e começamos a ver isso acontecer em vários municípios, em vários estados. Formidável, Ronaldo, ótimo. Colega Manuel. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu só gostaria de fazer o comentário na fala do Ronaldo. Eu gostaria só para complementar esse processo de aprovação mais simplificada por parte das prefeituras, é que elas estão entendendo o seguinte, que o que ela tem a ver com o projeto. Se existe o código de obra, se existem todas as normativas da prefeitura, quem tem que entender de projeto é o profissional. A prefeitura, ela vai lá, faz o recolhimento das taxas obrigatórias, necessárias, para o município, e daí para lá é o profissional, é uma relação entre cliente e profissional. O nosso entendimento lá em Maringá está além ainda, nós vamos fazer os projetos tudo online. Não vai se ter nem presença de profissional da prefeitura. O que eu quero dizer é o seguinte, quem aqui já viu um advogado protocolar, uma petição, e tem alguém do lado dizendo, ó, está errado os dizer, as palavras estão erradas. Quem aqui entra no centro cirúrgico e vê o médico fazer uma cirurgia, e alguém do lado dizendo para ele, ó, esse corte está errado, não é bem assim, esse remédio está errado. Por que nós não temos esse remédio? Nós temos é que entender e estudar a legislação, porque às vezes nós somos preguiçosos e deixamos para os outros resolver o problema nosso. Então eu acho que isso daí, para nós arquitetos, se chama valorização profissional. Isso daí vai peneirar aqueles que realmente não têm essa prática de fazer o bom projeto, sempre aguardando a analista de prefeitura corrigir para ele finalizar o projeto dele. Então, isso vai exigir que o profissional tenha conhecimento de tudo em relação ao projeto. Eu acho isso salutário. Obrigado. Obrigado, colega Manuel. Não temos mais inscritos. Colega Fernando Diniz. Obrigado. Bom dia a todos. Eu só queria apenas lembrar um pouco o que nós fizemos nesse último mês, na Comissão de Relações Internacionais. Primeiro, nós avançamos no processo de produção desse workshop do Community by Design, junto com o EAE, para o Rio de Janeiro. Isso também deverá ser no final de março. Nós também respondemos a diversas demandas do Ministério de Relações Exteriores e do MEDIC, sobre marcos regulatórios da nossa profissão, para esses processos de negociação de oferta de serviços. Também contribuímos com o MRE para a reunião da OMC, que foi agora em dezembro nos Estados Unidos. E também avançamos no projeto de capacitação dos escritórios fronteriços. Ontem conversamos com os presidentes dos estados, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Iemapá, e também com nossos parceiros, MRE, MEDIC e Apex Brasil, para a realização desses cursos entre março e agosto do próximo ano. Ontem à tarde, eu e o Jardim estivemos ausentes, por causa da plenária, porque a reunião se prolongou. Nós fomos para um quarto fórum de alavancagem de serviços brasileiros no exterior, que foi convocado pelo secretário de Comércio Exterior, Marcelo Maia. E lá nós tivemos palestras de professores da FGV, do Lucas Ferraz, e também de Noberto Moretti, que é ministro do Itamaraty, que nos informou das negociações em curso, das futuras negociações, e tivemos uma discussão muito interessante, cada setor apresentou as suas perspectivas, e o nosso projeto de capacitação foi destaque na reunião, foi comentado como uma dessas parcerias que o MEDIC tem tentado fazer com diversos setores, e estão muito contentes com essa iniciativa. Bom, basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Luiz Afonso. Bom dia a todos. Conselheiros, eu queria comunicar só, como coordenador da SEM, que nós encerramos nossos trabalhos no prazo determinado, com regulamento eleitoral e tudo conforme tínhamos sido programados. Só vamos ter uma reunião extraordinária em janeiro, que é para fechar os termos de referências, que tem que ser a nossa comissão que faz, porque a que vai assumir em janeiro, ela só trata do processo eleitoral. E desejar todo feliz Natal e um próspero ano novo, presidente. Obrigado, Luiz Afonso. Não temos mais inscritos, então vamos adiante, para a ordem do dia, o item 6.1, devolução do pedido de vista do colega Renato Nunes, na apreciação do projeto de resolução que institui procedimento para a realização de desagravo público no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O colega Renato. Bom dia, colegas. Antes de mais nada, desejo a todos um Feliz Natal. Ótimo ano novo. Seguinte, como todos devem se lembrar, essa resolução foi apresentada em uma plenária e foi muito observada. A conselheira Gislene apresentou uma sequência de destaques e a discussão desses destaques na plenária se tornou impossível chegar a um acordo com relação ao texto. Eu pedi vista do processo e fizemos uma reunião com a conselheira Gislene e toda a comissão de ética para examinar ponto por ponto das observações que ela tinha feito. E houve uma série de entendimentos, ajustes, e a resolução ficou inteiramente corrigida e acertada nessa reunião. Então, eu passo a leitura da resolução como ficou definida. Institui o procedimento para a realização de desagravo público no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das unidades da Federação. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 28 da Lei 12.378, e os artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR, nº 33, de setembro, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária tal, realizada nos dias, considerando que o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 12.378, de 2010, dispõe que o CalBR tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão da arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo, considerando que a ofensa ao profissional no exercício de suas atividades poderá atingir a credibilidade pública da arquitetura e urbanismo, considerando que o desagravo público tem a finalidade de promover a reparação moral do arquiteto e urbanista ofendido no exercício da profissão ou de mandato de conselheiro, resolve. Artigo 1º. O arquiteto e urbanista inscrito no Cal, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de mandato no CalBR ou nos CalUF, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente, de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. Parágrafo único. A representação deverá ser protocolada no sistema de comunicação e informação do Cal, SICAL, com a descrição dos fatos e as provas comprobatórias. Artigo 2º. A representação, depois de protocolada, será encaminhada ao presidente do CalBR ou do CalUF, que proporá ao respectivo plenário a constituição de comissão temporária com a atribuição exclusiva de conduzir o processo de desagravo público de que trata a presente resolução. Parágrafo 1º. A comissão temporária do CalUF será composta exclusivamente por conselheiros, vedada a designação de suplentes. Parágrafo 2º. Compete a comissão temporária do CalUF convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de mandato no CalBR ou nos CalUF, solicitar informações da pessoa ou autoridade ofensora no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. A comissão temporária do CalUF emitirá e submeterá ao proponente relatório conclusivo para as providências. Parágrafo 3º. A comissão temporária do CalUF poderá propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do arquiteto e urbanista ou ainda se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Parágrafo 4º. Acolhida a proposta pelo plenário do CalBR ou do CalUF, a manifestação de desagravo será incluída na pauta da reunião plenária subsequente, devendo a data, o local e o horário ser amplamente divulgado pelo CalBR ou pelo CalUF para conhecimento público. Parágrafo 5º. Na manifestação de desagravo, o presidente do CalBR ou do CalUF, ou pessoa por ele delegada, lerá a nota de desagravo a ser publicada na imprensa encaminhada ao ofensor, às autoridades, e será registrada nos assentamentos do inscrito, considerando-se esse ato como retratação pública. Parágrafo 6º. O desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da arquitetura e do urbanismo, quando constituir exclusivamente ofensa à arquitetura e ao urbanismo, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho. Artigo 3º. Das decisões do plenário do CalUF relativas ao desagravo público, o ofensor e o ofendido poderão interpor recursos no prazo de 10 dias, contados da data do julgamento. Parágrafo 1º. O recurso será apresentado ao plenário do CalUF, que, se não reconsiderar a decisão recorrida, o encaminhará ao plenário do CalUBR para julgamento. Parágrafo 2º. O presidente do CalUBR proporá ao respectivo plenário a constituição de comissão temporária com a atribuição exclusiva de apreciar o recurso em desagravo público. Parágrafo 3º. A comissão temporária do CalUBR será composta exclusivamente por conselheiros vedada a designação de suplentes. Parágrafo 3º. 4º. A comissão temporária do CalUBR emitirá relatório conclusivo sobre o recurso interposto e submeterá à apreciação do plenário do CalUBR. Artigo 4º. Das decisões do plenário do CalUBR relativas ao desagravo público e de sua competência originária, o ofensor e o ofendido poderão apresentar pedido de reconsideração no prazo de cinco dias do julgamento. Artigo 5º. A retratação pública do ofensor pelos meios de comunicação ou por outro julgado conveniente pelo plenário do CalUBR ou do CalUF poderá ensejar o arquivamento da representação, desde que se mostre suficiente e convincente no sentido de restabelecer a imagem do profissional ou da arquitetura e urbanismo que foram atingidos em sua honra profissional. Artigo 6º. A renúncia ao direito ou desistência do exercício de desagravo público manifestada de forma expressa pelo ofendido implica o arquivamento de eventual procedimento instaurado. Parágrafo 1º. A renúncia ao direito ou a desistência do exercício de desagravo público não impedirá que o CalUBR ou CalUF instaure ou dê continuidade a procedimento já instaurado quando a ofensa for dirigida exclusivamente à arquitetura e ao urbanismo. Parágrafo 2º. Existindo mais de um arquiteto e urbanista postulante, a renúncia ou desistência de um deles não implicará a do outro. Artigo 7º. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do CalUBR ou do CalUF competente. Artigo 8º. Até que o SICAL esteja apto ao registro das representações de desagravo público, estas poderão ser apresentadas ao CalUBR ou ao CalUF por meio de documento escrito e assinado. Artigo 9º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. Brasília, etc. Obrigado, colega Renato. Antes de abrir a inscrição aqui, vamos ver... Temos alguns destaques aqui. Vamos tratar dos destaques primeiro. O colega coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Napoleão. Bom, é que, mediante a discussão que foi feita na comissão, inclusive, com o colega Renato e colega Gilain, com a participação de todos os conselheiros, em que esse documento que foi apresentado agora foi estabelecido através de um consenso de discussão, a comissão entende que a proposta original deva ser retirada de debate. Retira a proposta e mantém essa como sendo a proposta única, da comissão também. É isso. Perfeito. É uma proposta de consenso. Bom, colega Hugo, que tinha se inscrito, então, por favor, Hugo. Bom dia, colegas. Depois vamos aos destaques. Gostaria que colocasse lá o primeiro artigo. Por favor. Ali fala o seguinte, o arquiteto e urbanista inscrito no CAL quando ofendido. Não seria, a pergunta que eu faço, não seria arquitetura e urbanismo quando ofendido? Cito aqui um exemplo, um senador, em sua fala, ofendeu arquitetura e urbanismo defendendo outra profissão. Nesse caso, ele não teria um desagravo, já que ele não ofendeu um arquiteto inscrito no CAL? Uma pergunta que eu faço. Colega Renato. O colega Hugo fez um destaque aqui no artigo primeiro. ele pergunta se, em vez de o arquiteto e urbanista inscrito no CAL, seria a arquitetura e o urbanismo quando ofendida, comprovadamente. não, eu acho que a frase não pode ser mudada, senão tem que mudar inteiro o parágrafo, porque a denúncia feita à arquitetura ou ao urbanismo era de ofício recebida pelo CAL. Agora, a denúncia ao profissional tem um outro andamento. Eu acho que, se for para fazer dentro da observação do colega Hugo, teria que ter um outro artigo. Eu creio que, nesse caso, o artigo primeiro está se referindo à ofensa diretamente ao arquiteto e urbanista no exercício da profissão. Mas, mais adiante, fala também em eventual ofensa na arquitetura e urbanismo, aí, nesse caso, age de ofício, o CAL deverá agir de ofício. Exatamente. É isso. Mas eu acho que isso está aqui. Não precisa haver a denúncia específica, porque o primeiro artigo diz que ele tem direito a desagarrar o público, promovido pelo Conselho, com a medida de ofício, a seu pedido ou de qualquer outra. No caso de uma ofensa genérica, bom, eu não sei, desculpe. Não, mas é... Melhor que o colega Renato esclareça. Eu tenho a impressão que a gente mencionou isso em algum lugar, mas eu não estou localizando isso, porque realmente é uma denúncia que não é pessoal. Você está se referindo a um ato qualquer que se dirija ofensivamente à profissão. Isso é o CAL que tem que assumir a resposta. Por favor, Napoleão. Sobre esse assunto, é importante ver o objetivo desta resolução. O objetivo desta resolução diz respeito, digamos assim, a garantia de um direito de integridade profissional de uma determinada pessoa que detém o registro na profissão e que vai ser, digamos assim, em uma circunstância qualquer, ela se considera, alguém considera, ou ela mesma, que foi ofendida na sua honra profissional. Nesse sentido. E aí a ideia é justamente evitar que atitudes sejam feitas pelos caos, assim, de maneira, digamos, imediata, e, de certa forma, sem certa regulamentação, o que poderia causar até uma tendência, digamos assim, que seria perniciosa ao corporativismo. A ideia dessa resolução é limitar, digamos assim, esse tipo de manifestação e parametrizar para evitar que isso se torne uma coisa que se alastre como uma coisa, digamos assim, de maneira muito intensa. Mas a resolução se volta para a garantia do sujeito, deste profissional, hipoteticamente, que merece um desagravo de uma ofensa profissional. Agora, no final da resolução, há um dispositivo que fala que, quando aquela ofensa, ela se estende à arquitetura e urbanismo, então o caos também age. Agora, não é aqui a ideia de normatizar a iniciativa de um conselho em defesa da profissão em geral. Não, isso aí já está na lei, e isso pode ser feito em qualquer circunstância pelo plenário, entende? Eu só queria frisar isso, que o desagravo, nesse caso, desde aquela discussão inicial, ele tem esse objetivo. E só para relembrar, em termos históricos, o que aconteceu, foi a partir de nossas reuniões, seminários regionais, surgiu uma demanda que começa no estado do Rio Grande do Norte, em que aconteceu um fato, com a colega arquiteta, e o conselho agiu dessa maneira. Então, só para frisar, esse objetivo da resolução. Perfeito. Eu só queria ler um parágrafo que eu não consegui localizar aqui, que eu talvez esclareça a dúvida do conselheiro Hugo. Parágrafo 6º do artigo 2º. O desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da arquitetura e do urbanismo, quando constituir exclusivamente ofensa à arquitetura e ao urbanismo, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do conselho. Então, a gente tem os dois caminhos. Ou a ofensa a alguém, então tem esse rito que está escrito, ou, genericamente, se houver uma ofensa à profissão, arquitetura e ao urbanismo, o conselho assume e toma a iniciativa de promover o desagravo. Eu acho que é isso, não, conselheiro Hugo? Não entendi. Isso esclarece. É porque o número que o Renato estava lendo lá é um pouquinho diferente do que está na tela. Ele falou o parágrafo sexto, mas, no caso, é o sétimo. É, aqui eu tenho como sexto do artigo... Tem uma numeração errada no seu texto, mas na tela está correto. Está bom. Não, eu tenho os destaques aqui. Então, tudo bem. O colega Hugo fez o destaque no primeiro. Está explicado, o colega Renato já explicou aqui, remetendo aqui ao parágrafo sétimo do artigo segundo. Está esclarecido, Hugo? Está. Então, vamos aqui pela ordem dos destaques. Justamente nesse parágrafo sete, tem um destaque aqui da colega Gislane, creio que de redação, não é, Gislane? Por favor. De vontade. Tenho dois destaques de redação, na verdade. Um que se repete. Nesse mesmo artigo sétimo, está escrito arquitetura e ao urbanismo. É arquitetura e urbanismo. Tem um outro que repete exatamente a mesma coisa. Agora eu não... É o próximo aqui. Também está escrito arquitetura e ao urbanismo. Parágrafo sexto, parágrafo primeiro. Pode corrigir, Renato? Pode. A mesma coisa no... Arquitetura e ao urbanismo, não tem e-o-urbanismo. Arquitetura e ao urbanismo, sem o o. Isso. Obrigado. A mesma coisa no parágrafo primeiro do artigo sexto, também destaque da colega Gislane. Onde? Deixa eu ver. Aqui, tem aqui. Mesma coisa, então. Só um pouquinho, deixa eu só ver se é isso mesmo. É a mesma coisa. E tem um destaque no... O artigo quinto. Parágrafo primeiro, acho que do quinto. Não, é artigo quinto, só não tem parágrafo. Arquitetura e urbanismo já corrigiram. Vamos lá, artigo quinto, por gentileza. Ali, está na tela. Deixa eu ver. Ah, sim. No final, diz o seguinte. A retratação pública do ofensor pelos meios de comunicação ou por outro julgado conveniente pelo plenário poderá ensejar o arquivamento da representação desde que se mostre suficiente e convincente no sentido de restabelecer a imagem do profissional ou da arquitetura e urbanismo que foram atingidos em sua honra profissional. A arquitetura e urbanismo não é atingida na sua honra profissional. Então, a imagem do profissional atingido em sua honra ou da arquitetura e urbanismo? Seria o texto mais correto. Perfeito. Perfeito. Concordo. Então, pode fazer a correção. Pode fazer a correção aí. Está a mesma coisa, Maria Elisa? Ah, sim. Então, por gentileza, Maria Elisa, enquanto... Proposta da colega Gislaine, conveniente no sentido de restabelecer a imagem do profissional que foi atingido em sua honra profissional ou diretamente atingido... Vírgula, atingido em sua honra, em sua honra, porque já é o profissional. Vírgula, ou da arquitetura e urbanismo. Colega Maria Elisa, por favor. Essa é uma discussão... Bom dia a todos. Essa é uma discussão semântica antiga. O nosso título é arquiteto e urbanista. Mas a coisa, o objeto da nossa profissão é a arquitetura e o urbanismo. Não é arquitetura e urbanismo como uma coisa só. Isso foi discutido longamente, tem textos escritos a respeito. Então, eu queria que a gente considerasse isso. O nosso título é esse, arquiteto e urbanista. Mas o campo é arquitetura e urbanismo. Tanto que a gente se refere a esses dois campos numa profissão que os reúne. Não é uma coisa só. Posso conversar com a colega? Dos dois, mas não é uma coisa só. Se nós considerarmos... Colega, se nós considerarmos que, no nosso título, a gente está se referindo aos campos de atuação, nós temos que citar arquitetura, urbanismo, paisagismo, interiores, etc. Não, não é isso. Então, na verdade, nós não temos em nenhum documento do caos separado a arquitetura e ao urbanismo. A arquitetura e o urbanismo. Porque, na hora que nós citamos também o urbanismo, nós teríamos que citar todos os nossos campos de atuação. Esse é o entendimento que nós temos em todos os documentos do CAO, inclusive no Regimento Geral. Bom, só vou insistir que é um equívoco. É algo a um dia, Maria Elisa, a gente realmente discutir, porque tem, inclusive, um problema de concordância. O arquiteto e o urbanista, a arquiteta e urbanista. O arquiteto e urbanista e a arquiteta e urbanista. Então, se fosse para corrigir no gênero, deveria dizer o arquiteto e urbanisto, a arquiteta e urbanista. Essa correção de gênero também fica estranha. Um dia vamos ter que conversar sobre isso daí. Podemos chamar o professor Pasquale, alguma coisa assim, para nos ajudar. Não temos mais destaques, fora esse e essa recomendação da colega Maria Elisa. Colega Claudemir, na sequência, o colega Hugo. Me passou só uma situação que, se não seria interessante, porque, na verdade, a composição, é claro, que é de conselheiros, mas não diz a quantidade. Se convém dizer a quantidade. Já está específico? Tudo bem. Obrigado, Claudemir. Colega Hugo. No artigo 2º, parágrafo 6º, pode colocar, por favor? Quando, considerando-se esse ato como retratação pública, pode explicar para mim, por favor? Sim. Nesse parágrafo 6º, está escrito aí, considerando-se esse ato como retratação pública. Isso, como funciona isso, juridicamente? O ofensor não precisa fazer uma retratação pública? A nota de desagravo já é considerada uma retratação pública? Ela é publicada na imprensa. O artigo determina isso. Isso é considerado. Desculpe, estou na dúvida aqui também. Eu não sei se você explicou, quando eu estava procurando entender... Esse mesmo assunto? É. Retratação pública, me parece que é a... Vamos dizer, por exemplo, se eu o ofendo, e, posteriormente, eu vejo que errei e me retrato, faço uma retratação pública, vamos dizer, tudo bem, foi feito... A retratação é feita por quem ofendeu, por quem cometeu a injúria, a calúnia, essa coisa. A retratação é do indivíduo que fez o indivíduo. O ofensor. Agora, eu não estou entendendo realmente a retratação feita pelo CAL. Pode, por favor. Colegas, esse item foi bastante debatido, porque é o seguinte, esse processo, ele pode não ter a concordância do ofensor. Ele teria que, no caso, dizer que não, que desculpa, que qualquer coisa, para ser considerado, isso que a gente está falando aqui agora, retratação pública. Essa retratação pública significa, simplesmente, que o conselho reconhece que aquela pessoa ou a arquitetura urbanista foi ofendida. Não necessariamente depende da pessoa chegar e dizer eu errei, eu fiz errado, eu me equivoquei. Então, vejam que este tipo de manifestação aqui, de retratação, ele não depende do ofensor se penitenciar diante daquilo que ele teria feito, certo? Mas, simplesmente, do conselho. Esse é o sentido dessa retratação. Mas, eu acho que a observação do presidente procede no seguinte sentido. Considerado o desagravo, o ofensor, ele tem que fazer um pedido de desculpas. A retratação é um pedido de desculpas, que ele pode não querer fazer. Então, a leitura da nota do desagravo publicada na imprensa é uma declaração de que o ofendido está resguardado, vamos dizer assim. É, desagravado. Desagravado. Mas não... E ponto final. Isso é considerado, para efeito entre ofendido e ofensor, como uma forma de retratação. Talvez essa expressão aqui esteja mal colocada. Eu tenho a impressão que, do considerando-se para a frente, é desnecessário, porque... Eu acho que sim. Por exemplo, eu ofendo o Renato. Eu poderia me retratar. Se eu não me retrato, a Gislane não pode se retratar por mim. Nem o Cal. Se retratar por um indivíduo que ofendeu. Então, eu creio que o considerando-se para a frente ali está em excesso. Talvez tenha sido fruto da discussão, acabou remanescendo aí no texto, não? Não, porque parece dentro... Não, tem a manifestação que vai ser publicada e tal, é uma nota de desagravo. É um desagravo. Não é uma retratação. É um desagravo. Por exemplo, se alguém me ofende, eu resolvo não responder, o Anderson pode tomar a minha defesa e me desagravar. Com a... Vamos dizer, usando o prestígio que ele tem, pessoal e tudo, ele me desagrava. Mas não se retrata por quem me ofendeu. Pois é. No caso, é o conselho que está desagravando um ofendido. Que é uma outra figura. Mas não é uma retratação. O que agravou é burro, no que se retratar ficou lá quieto, lá é grosso. É importante que o conselho assuma a posição. Isso, é uma nota de desagravo. Ponto final. Eu acho que também, talvez, esse considerando-se isso aí está desnecessário. Desculpa, presidente, mas eu acho que se resolveria, porque precisa ter um ato de desagravo, que é a sessão do plenário ali e a publicação. E a publicação. Então, a gente tem que considerar que isso é o desagravo. Isso é o desagravo. Então, é considerando-se que esse ato como desagravo público e não como consideração pública, retratação. Se a gente trocar como... Mas é preciso caracterizar bem o que é o desagravo. Por isso que foi colocado aí. Jorge, por gentileza, ali, no final, considerando esse ato como desagravo público. Desagravo público. Vamos ver se o Renato concorda e os colegas da comissão de ética. Considerando-se... Não, pode deixar o ser. Considerando-se esse ato como desagravo público. Eu acho que é isso. Está bem, Renato? Eu acho que os colegas concordam. Acho que esse mais adequado não é o outro. Ah, sim. Bom, não temos mais destaque. Alguma observação? Colega Janot. Pois não, por favor. Depois a colega Gislaine. Todos já conhecem a minha posição contrária a esse tipo de documento. E uma coisa me chamou bastante a atenção. Se nós nem aqui, nessa plenária, estamos nos entendendo a respeito do conteúdo desse documento, imagina depois, diante de um fato que pode levar a inúmeras injustiças. Olha, eu estou chocado. Eu quero declarar antes meu voto contrário. Eu acho isso uma... Não, estou até com medo de ofender aqui os conselheiros, depois de ser punido. Mas, como não foi aprovado antes, eu posso dizer que isso é um documento extremamente persecutório, é corporativista, é um equívoco a gente caminhar nesse caminho. Está se aumentando cada vez mais a burocracia aqui do nosso conselho, como através de um documento como esse. Eu tinha esperança, Renato, que você concluísse que esse documento ia para o brejo. Mas eu acho que se conseguiu construir alguma coisa, que mesmo com todo esse esforço seu, da Gislaine e tudo, ele continua, a meu ver, repleto de equívocos. Eu queria fazer esse desabafo, porque eu acho isso importante. Muito obrigado. Obrigado, colega Janot. Registra aqui a presença do nosso colega presidente do Calção Paulo, Gilberto Beleza. Obrigado, Beleza. Depois de um dia inteiro de plenária ampliada ontem, eu fico agradecido pelo interesse do colega e continuar participando aqui da nossa plenária. por favor, fique conosco. Colega Gislaine. Eu gostaria de fazer uma reflexão de forma ampla a respeito dessa resolução, independente das questões de trâmite, que foi o que a gente efetivamente discutiu, e das manifestações que já foram feitas desde o início. A Comissão de Ética entendeu por trazer uma regulamentação a respeito de um problema que vem acontecendo, no sentido de fazer com que ele fosse ou tivesse uma tramitação legal e regimental, ou seja, que, na verdade, enquadrasse isso dentro de algum tipo de procedimento dentro do Conselho. E foi essa, na verdade, o primeiro documento que veio e que foi destacado, e depois se teve reuniões para tentar buscar o melhor documento possível, na medida em que os colegas da Ética entenderam que esse é um documento muito importante, por uma demanda, inclusive, de coisas que já vêm acontecendo. Eu gostaria de trazer algumas questões aqui à reflexão. Eu diria que são duas. Uma, eu acho que, independente de nós termos essa necessidade ou essa intenção de regulamentar a questão, eu acho que a questão em si é muito mais ampla do que simplesmente uma resolução. E aí eu me alinho, nesse sentido, no mérito, eu me alinho às preocupações do conselheiro Janot, que coloca esse nosso debate, além de uma resolução, além de um trâmite processual, que foi o que até agora se tentou melhorar, eu diria que a gente deveria talvez refletir mais especificamente não sobre a resolução, mas sobre o fato de nós tratarmos de desagravo dentro desse conselho. E a segunda questão é, em se tratando disso dentro do conselho, além de termos aí um procedimento para isso, esse procedimento, ele implica, que foi, inclusive, comentado lá nesse dia que nos reunimos, que eu me reuni com a comissão e com o relator Renato, o fato de que isso se transforma em um processo. Isso aí é um processo com comissões temporárias, com recursos, com custos, etc., etc., etc. Então, eu gostaria também, além da resolução, como eu tenho falado aos colegas aqui, que a gente pensasse no mérito ao votar e que a gente pensasse também que o resultado de se buscar regulamentar esse procedimento, que é o que a gente está tentando fazer até agora, da melhor forma, que a gente pensasse se efetivamente o conselho deveria se movimentar em termos processuais de conselheiros, de comissões, de recursos, de plenária para esse tipo de situação. Eu diria que essas duas questões são cruciais para que a gente possa, então, votar. Eu considero que o documento, com relação ao anterior, naturalmente, se agregou uma série de questões processuais, acho que foi uma reflexão importante, mas eu acho que o resultado, ele não esgota o assunto. O assunto é mais amplo do que efetivamente o que está nesta resolução, e é isso que eu gostaria de trazer aos colegas para que a gente refletisse na hora da votação. Bom. Hoje não, relator. Eu queria até voltar aos comentários do meu querido colega Janot. e, dentro disso que a Gisleine comentou, eu queria observar o seguinte. Isso é uma excepcionalidade. O que nós estamos prevendo com essa resolução, ela não vai sair por aí sendo agitada e pronunciando que todo mundo vai precisar ser desagravado por uma razão ou outra, ela vai ficar na gaveta da comissão de ética, que é onde aterrizam situações de conduta e de encaminhamento pessoal, às vezes difíceis de a gente tirar esse invólucro subjetivo para buscar alguma coisa significativa que possa ser enquadrada nos textos de sanções etc. Então, esse terreno da ética, ele é um terreno delicado. A gente não sabe o que vem pela frente. Eu acho que o objetivo de ter surgido essa proposta foi um caso concreto ocorrido em uma das unidades da federação, que não é uma coisa comum, nem vai se repetir toda hora. Mas, se acontecer, nós temos uma maneira de proceder. Não é para ficar brindando perseguição. Não tem esse caráter persecutório que você está preocupado e eu acho que a gente tem que cuidar disso, tem que evitar isso de qualquer maneira. Mas é uma ferramenta mais lógica para que a comissão de ética, num caso concreto que possa vir a acontecer, tem um procedimento razoavelmente acomodado e acolhido pelo plenário, para não ficar no arbítrio eventual de uma condução de uma comissão, qualquer que seja ela, esta ou as próximas que virão. Então, a ideia é essa, é constituir um procedimento em cima de uma ocorrência eventual, mas de caráter real, e isso pode acontecer, e equipar um conselho que está nascendo. Nós estamos criando instrumentos para trabalho. Esse é o sentido. Uma resposta a uma realidade acontecida que pode se repetir. Nós temos três inscritos aqui, colega Hélio, Napoleão, Maria Elisa. Só um esclarecimento antes, porque foi uma frase da tua manifestação agora que me chamou a atenção. Você disse que essa resolução é para ficar na comissão de ética e tal, que vai ser usada eventualmente, vai ficar na gaveta, como você falou, vai ser usada eventualmente. Mas, pelo que eu entendi, não vai para a comissão de ética, é uma comissão temporária. É. Não é um processo ético. Então, na gaveta do cal, é uma ferramenta do cal. Então, está bom. Então, está certo. Eu pensei que tivesse algo mais que eu não estava enxergando. Então, pela ordem, colega Hélio, na sequência, o colega Napoleão e a colega Maria Elisa. São os inscritos. Depois, nós. Eu queria só acrescentar, na linha de raciocínio do Janot, e que depois a Gilene acrescentou, mais exemplos da complexidade desse tema, dessa questão, para mim, isso me deixa uma inquietação muito grande, é que isso venha a funcionar como um instrumento inibidor da crítica em arquitetura. Essa é a minha preocupação. Acrescida a essa, já colocada a Gilene, que eu concordo, e as posições do colega Janot, que eu comum. Obrigado, Hélio. Colega Napoleão. Na sequência, o colega Maria Elisa. Ó, primeiro, eu tenho impressão que esse plenário não pode passar a manhã inteira. Eu estou com o dedo aqui que meu instrumento está com problema. Só falo se estiver com o dedo aqui, ó. Então, primeiro, eu tenho impressão. Conselheiro da Paraíba, por favor. Conselheiro. Conselheiro Hélio. Conselheiro Hélio. Por favor. Por favor. Primeiro, eu penso que esse plenário não pode passar a manhã inteira nesta reunião de um único dia e a última reunião do ano tratando deste assunto. Este assunto já foi discutido de uma maneira muito desgastante. Vocês não sabem essa discussão dentro da Comissão de Ética. A partir de demanda concreta, eu já falei, quer dizer, se o Conselho não tomar uma atitude em relação às condutas e às práticas nos Conselhos, que esta é a finalidade do CalBR. O CalBR tem a finalidade de normatizar as ações dos Conselhos. Essas ações vão ocorrer de maneira completamente, pondo em risco até, a integridade, digamos assim, das ações, do ponto de vista de se adotarem cada vez mais posturas corporativistas, porque essa é uma tendência geral de Conselhos, e, por conta dessa demanda existente, de fato já acontecido, nós resolvemos tentar estabelecer alguma maneira de normativo para que não se propague essa prática corporativista de se fazer a defesa incondicional das pessoas, só porque elas são, digamos, da corporação profissional nossa. Então, o que nós percebemos foi isso. Daí essa iniciativa de estabelecer esta regra proposta, na verdade, ela vai inibir essa possibilidade, ela não estimula. Ela não é uma resposta imediata que um presidente escreve e manda para a imprensa com a prerrogativa de um adreferente de um plenário. Exige, digamos assim, um comedimento. Então, é nesse sentido, sentido preventivo. Se vocês observarem exatamente o que está escrito aí, é uma série de pré-supostos para evitar que isso se torne uma prática, uma prática, digamos, generalizada. Esse tipo de resolução existe em outros conselhos. A OAB tem isso aí, outros conselhos também têm, nós andamos verificando, porque foi isso que foi estabelecido a partir de uma demanda concreta que eu já expliquei aqui mil vezes. Bom, por isso mesmo, a comissão discutiu nos seus encontros regionais, em mais de um encontro, esse assunto, por isso mesmo, a comissão estabeleceu uma alternativa, não é? Há aí questões regimentais e sem discussão do mérito, digamos assim. Houve um pedido de vistas que não discutiu o mérito, mas discutiu a forma. E aí houve um trabalho, mais uma vez a comissão passou praticamente uma tarde inteira, colaborando com o colega Renato Nunes, que teve essa iniciativa da parte dele, até sem a comissão ter combinado nada, e com a participação da conselheira Gislaine, que foi lá para a nossa comissão e foi bem recebida, e nós trabalhamos esse tempo todo. Agora, se o conselho estabelecer sempre a prevenção do que poderá acontecer, nós vamos nos tornar uma estrutura burocrática que vai esperar que processos cheguem aqui e se que voltem em plenário e não se reflita. Mas a nossa responsabilidade com a profissão é mais ampla, porque a lei estabelece isso. Então, concretamente, a realidade é essa. Bom, eu creio que a discussão já foi esclarecida do ponto de vista, digamos, da forma, a forma já foi, inclusive, discutida e rediscutida, eu não vejo mais sentido tratar disso agora. a discussão do mérito é o seguinte, a discussão do mérito se resolve através do voto. Não há segurança nunca em uma votação, não precisa ser uma unanimidade sempre aqui nesse plenário, nem o Código de Ética foi unanimidade aqui nesse plenário. O Código de Ética teve um voto contrário. É bom que se saiba disso. Vamos lá, Napoleão. Então, não existe a necessidade de uma unanimidade. É uma proposta a mais. A Comissão de Ética tem outras questões a levantar e tratar, porque nós não vamos nos limitar apenas a responder a processos, a demandas processuais. Ficamos de braço cruzado, esperando uma pilha de processos. Queremos aperfeiçoar a conduta. E a questão é ética, embora não seja de ética profissional, mas uma ofensa à honra de um profissional ou da arquitetura e do urbanismo é uma atitude que envolve uma questão ética, seja de quem tenha partido, mas não é, de fato, matéria de uma comissão de ética. É isso. Tudo bem. O colega Napoleão usou o segundo tempo também. Mas está esclarecido, quer dizer, nessa discussão foram feitos ajustes para dar mais lógica ao texto, para ele ficar melhor compreendido, e depois nós vamos botar a própria resolução, se o plenário acolhe a resolução ou não. É a lógica mesmo do plenário. Obrigado, Napoleão. Temos inscritos aqui, o colega Maria Elisa Tostes e Anderson. Maria Elisa, por favor. À medida que eu fui ouvindo os conselheiros, eu acho que eu entendi melhor a situação e queria manifestar no seguinte sentido. a excepcionalidade, ela deve ser tratada de modo excepcional. Então, à medida que o Renato foi falando, eu fui percebendo o seguinte, que quando surgiu um caso semelhante a esse, um caso eventual, excepcional, a comissão de ética e o conselho, o plenário, tem todas as condições para pensar sobre aquele caso excepcional. Eu penso que, em que pesa os argumentos todos, do colega Napoleão. Eu acho que quando a gente transforma essa excepcionalidade em uma norma, ela gera muito mais problemas, basta a gente ver o momento que a gente está vivendo, ela gera muito mais problemas do que aquele que a originou. Então, acho que, em vez de a gente ter tantas normas, o conselho se cercar de tantas normas que estão aí prescritas nas resoluções, a gente precisa ter claro os critérios que vão nos orientar. E a ética é uma tarefa nesse sentido, ela não consegue ser cerceada por um regulamento. O próprio Código de Ética, ele tem que deixar em aberto a reflexão sobre o contexto em que aquilo acontece. Então, eu vou só manifestar meu voto contrário à resolução. Obrigado, Maria Elisa. Colega Tostes, na sequência, o colega Anderson. Na fala do Tostes, vamos encerrar inscrições, está bem? Se alguém mais quiser se manifestar, se manifesta, colega Janot, para que nós possamos votar e passar adiante na nossa ordem do dia. Por gentileza, Tostes. Bom, a minha reflexão seria sobre a natureza do que é que nós consideramos como uma ofensa. Por que essa pergunta? Porque, hoje em dia, nós vivemos a sociedade da exceção. Qualquer coisa vira sinônimo de justiça. Eu convivo num espaço acadêmico da universidade onde muitas coisas têm ido parar nas delegacias de polícia por conta de supostas situações relacionadas à condição da ofensa, inclusive o bullying. Porque as pessoas, quando se referem a outro profissional de forma depreciativa, ele não só ofende a honra da pessoa, mas o coloca numa situação de constrangimento. Então, até que ponto e onde vai a circunstância dos níveis ou não de restrição do profissional ofendido? Acho que essas questões, elas precisam ficar bem evidentes para evitar uma série de situações adversas para o próprio conselho, no que se refere a aspectos de caráter depreciativo do profissional e da profissão, que é muito comum ela acontecer. Talvez isso mais o receio dos colegas. Lembrar que, nas esferas da justiça, as pessoas pedem reparação por danos morais de ofensa à pessoa. Ele não só solicita a reparação pública, como a indenização em valores desse processo. Então, a minha preocupação, ela se refere a esse processo para, de repente, não virar um instrumento. E um outro fator, ele está relacionado até que ponto esse instrumento relacionado ao conselho, ele não pode ter desdobramentos relacionados às esferas judiciais. Isso também pode ter as suas implicações que estão relacionadas a esse propósito, no sentido de que amanhã a gente não tenha profundos problemas nas esferas dos conselhos em relação a questões. Nós sabemos como é que é o Brasil, o desdobramento que ocorre hoje em dia nesse caráter. Então, para mim, o que é considerado uma ofensa? Nós temos que refletir sobre isso. O que é que é uma ofensa? Um comentário maldoso é uma ofensa? Por exemplo, num jornal público relativo a isso? Isso é para todos nós pensarmos. Só para fechar, dizer que a questão da crítica na arquitetura, ela depende do exercício de quem constrói. Se ele constrói a crítica em um sentido destrutivo, ela é uma ofensa, na minha avaliação. Obrigado, Tosch. Colega Anderson. Na sequência, o colega Janot, depois Lana, e vamos à decisão em seguida também. Bom dia, colegas. Eu também, ouvindo os colegas, uma situação que me parecia resolvida, mas as falas que seguiram a do colega Renato me fizeram pensar um pouco acerca dessa matéria. Em que pesa as argumentações do colega Napoleão, eu efetivamente sei bem o que é isso, vocês sabem que eu tenho sido aqui um defensor árduo de que nós temos que decidir as coisas. E o comentário do trabalho que a Comissão de Ética teve, que a gente, obviamente, não sabe do trabalho, a gente precisava, eu acho, entender melhor essa discussão no mérito. Sei que a Comissão se debruçou, mas eu estou confuso com relação ao mérito. De fato, eu estou confuso. Somos aí as ponderações do colega Janot, do colega Tocha, da colega Maria Elisa. Eu não sei se fosse o caso de a gente discutir isso melhor, concordo com o Napoleão, acho que não dá para passar a manhã inteira de hoje, talvez uma outra manhã inteira, sim, mas a manhã inteira de hoje, eu tenho concordância com o Napoleão a respeito disso, tendo em vista a pauta que está proposta, mas, se eu tiver que votar hoje, provavelmente não votarei a favor da resolução. Provavelmente. Eu estou, queria só externar essa minha preocupação, eu estou confuso com relação ao mérito disso. Obrigado, Anderson. O colega Janot, na sequência, o colega Lana. Abre mão. Obrigado, Janot. Bom, é porque eu estava conversando ali com o doutor Eduardo algumas coisas, que é o meu entendimento. Então, vamos lá. Ofensa é tudo aquilo que pode causar prejuízo ao outro. Pode ser moral, pode ser intelectual, pode ser em qualquer área, ou seja, o outro vai ter prejuízos ao longo da sua vida. Então, é bom que a gente estabeleça esses conceitos, porque senão fica parecendo que qualquer coisa que Maria falar está certa. Segundo, no caso de uma ofensa profissional, claro que esse prejuízo tem que estar relacionado às questões do exercício da profissão, ou seja, do arquiteto na sua integridade como profissional. A questão judicial, todo processo, o juiz tem a liberdade, se alguém entrar com o processo de ofensa lá, ele pode mandar para o conselho. E o conselho, ele quer ouvir o conselho. Isso é normal, não é de arquitetura, não. Qualquer processo que entrar na esfera judicial, nós não estamos livres dele, e vamos ter que fazê-lo. seja com uma comissão especial ou não. Agora, as regulamentações jurídicas, elas são sempre no sentido de não deixar as coisas totalmente soltas, de dar qualificação para o processo, para que não haja, a cada vez que alguém entrar lá, que ele haja de acordo com a sua própria cabeça, de acordo com aquilo que ele acredita. Então, elas são nesse sentido de orientar e de dar parâmetros para que o processo corra. Se vai ser uma comissão especial, ou se vai ser uma comissão já existente, não interessa. Os parâmetros, eles têm que estar estabelecidos. Se eles não estiverem estabelecidos, a cada processo, seja excepcional ou não, que entrar, vamos ter que reinventar a carroça. Então, é unicamente nesse sentido. E foi a partir de um fato real. Agora, se o Conselho, hoje, não se sente devidamente esclarecido ou devidamente apto a assumir essa responsabilidade, ok, sem problema nenhum. Acho que ninguém é obrigado a se sentir apto. Agora, que nós temos que regulamentar as coisas e que as coisas não podem ficar soltas a partir de princípios nenhum, isso não pode ser dessa forma. E nós não podemos fugir de certas coisas. Judicialmente, nós vamos ser chamados muitas vezes, mesmo que a gente não queira, nós vamos ter que nos posicionar. Obrigado, Lana. Bem, pelo que eu aprendi aqui do... Ah, sim, o relator. Eu só queria fazer um pequeno comentário, para não estender muito isso, em relação à observação do Tostes, que pergunta, a indaga, o que é ofensa. Eu acho que nós não podemos cair nessa armadilha. Não existe essa definição. Ofensa é como a moral. O que é ofensa hoje, pode não ser amanhã, e o que era ofensa há algum século, hoje passa disperso. Então, não é esse o sentido, de dar um formato para as condutas. É um mecanismo de examinar as ocorrências. Como um conselho como esse, com a responsabilidade do exercício da profissão, reage e se conduz diante de um fato que a vida apresenta. É esse o sentido. Obrigado, Renato. Bem, pelo que eu aprendi aqui, que eu observei, tem dois encaminhamentos, então. Um é a votação, naturalmente, e outro é do colega Anderson, de recolher para uma reflexão mais profunda, para não ir para uma votação que se anuncia muito dividida. Então, eu pergunto à comissão, já que a comissão acolheu esse substitutivo do colega Renato, se a comissão retira para uma reflexão mais aprofundada, para retornar a um, vamos dizer, com um documento que possa ter uma segurança maior, uma maioria assim, ou se prefere que vá à votação? Por favor, Napoleão. Daniela, depois pede para o pessoal do som e vamos ver o microfone aqui do Napoleão, que tem um probleminha na tecla. Eu falo pela comissão. Bom, realmente, a nossa comissão, nós vamos fazer um relatório, nós temos um relatório de trabalho desse ano. Nós temos hoje cerca de 600 processos em julgamento nos estaduais, e cerca de 60 que esse plenário já julgou. E estamos trazendo, inclusive, para hoje, dois processos de extrema gravidade, talvez, talvez não, com certeza, o mais grave até hoje apresentado a esse plenário. E justamente nós fizemos uma reunião extraordinária, porque não podíamos deixar que esse processo deixasse de ser resolvido ainda neste mandato, por questão de responsabilidade nossa, e não passar isso para o futuro. Então, são assuntos de extrema gravidade, e que, como eu falei, esse tema do desagravo, ele já está sendo atividade de conselhos estaduais, e exatamente porque nós temos essa articulação de seminários regionais, esse tema veio na expectativa de que o CAL estabelecesse um normativo, que, aliás, entrega para cada conselho a sua forma, estabeleceu uma forma desse ato, mas que havia uma expectativa, por quê? Porque já está acontecendo, e entendeu-se, os estaduais, que era necessário ter um parâmetro, porque a demanda sobre isso cresce por conta, como eu disse, inclusive de uma atitude corporativista. Não, tudo bem. Então, em virtude disso... O que você acha que deve votar? Não, eu acho o seguinte, se for votado aqui, por maioria ou não, o que for decidido, está decidido. Se o plenário, por maioria, decidir que não deve ser aprovado esse normativo, eu, a comissão, deve comunicar às comissões estaduais que não existe um normativo do CAL-BR, e que, de certa maneira, se faz como já está sendo feito. Cada Estado está criando um normativo próprio, uma maneira própria, e isso vai acontecer, porque isto vai acontecer, porque isto já está acontecendo. Não é um temor que venha a acontecer, e não é uma extrema excepcionalidade. É uma regra que vende uma demanda. Bom, se o plenário rejeitar, a informação que eu devo dar, na próxima reunião, nós vamos reunir todos em, acho que agora, no mês de maio, ou março, não sei, será de que, bom, finalmente, essa história foi resolvida dessa maneira. Se o plenário entender que esse é o normativo, que não é perfeito, este vai ser a orientação para que essas ações, que devem continuar a acontecer, e mais e mais, sejam feitas através do normativo. Só isso. Agora, eu não vejo mais possibilidade de passarmos para o ano que vem essa discussão, e na próxima comissão, a próxima comissão que se constituir, retome a pauta desse assunto, porque esse assunto já nos tomou muito tempo e energia. É isso. Bom, o sistema de votação está funcionando. Então, por favor, pode colocar o quadro de votação. Todos estão com os aparelhinhos aí? Todos estão? Peço que aguardem um instante para instalar o painelzinho dos estados. Pronto? Então, colegas, em regime de votação, os que aprovam esse texto digitam 1, os que não aprovam 2, abstenção 3, como de hábito. Ainda não. Desculpe. Só um instante, pessoal. Vou fazer, mas é o tipo da votação que seria melhor se fosse pelo painel. Bom, está bom. Então, por favor, pode me dar uma planilha de votação e depois, daqui para a próxima reunião, vamos chamar a empresa para saber por que esse sistema, de repente, parou de funcionar. Vai funcionar? Então, vamos lá. Coloca o painel dos estados. Só um instante, pessoal, ainda não. Pronto? Vamos testar. Em regime de votação. Sim. Agora, muito obrigado, Daniela e equipe. Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Norte. Espírito Santo. Concluída a votação. Resultado? Então, aprovado por 15 votos, contra 8 e 3 abstenções. Muito obrigado. Alguma consideração final, Renato? Comissão? Não. Eu estou encerrado. Vamos adiante, então. Muito obrigado a todos. Colega, nós deixamos um ponto de pauta de ontem, para hoje, então, vamos... É apenas uma apresentação, e normalmente ficaria para o final, mas, como sobrou de ontem, vamos tratá-lo hoje, porque é um documento importante, é o nosso regimento geral, e a colega Gislane me disse que é uma apresentação mais por blocos, apenas para dar um entendimento da sistemática da proposta do novo regimento geral, que será distribuído a todos e será pautado em uma reunião próxima, não sei se na primeira de 2017 ou na segunda, mas, se for possível, na primeira, faremos na primeira. Então, passo a palavra aqui para a coordenadora da Comissão de Organização e Administração, o colega Gislane. Obrigada, presidente. Então, nós solicitamos essa pauta porque a Resolução 104 prevê, em documentos mais complexos, uma leitura no plenário e, posterior, distribuição, etc. Mas ela não é obrigatória, essa leitura. Como seria uma leitura de muitas páginas, o regimento é grande, naturalmente, nós concluímos que o melhor seria trazer aos colegas, então, as diretrizes desse regimento e já distribuí-lo para as contribuições, consulta pública, etc. Então, foi essa a intenção. E também, em função do final de ano e pautas muito carregadas, e a necessidade, depois, que a gente tem de contemporizar todas essas contribuições que certamente virão e que a gente conta com elas, na verdade. Então, rapidamente, vamos apresentar aí as diretrizes que nortearam esse documento, que vai ser distribuído agora até o Natal. Até o final da semana que vem, ele vai ser distribuído para todos e para a consulta pública. Então, pode passar, por favor. O histórico, então, desse documento, ele vem sendo analisado já há algum tempo, em todos os encontros e eventos que a COA tem participado. Ali, início da análise das contribuições, lá em 2015, depois, em abril de 2015, solicitado contribuição de matérias terminativas às comissões. Esse era um item bastante discutido entre nós. Depois, houve o primeiro encontro da COA, em que nós apresentamos uma primeira minuta de documento e discutimos questões polêmicas e tivemos contribuições. Depois, em agosto de 2015, nós solicitamos a definição de interrelação dos entes em conjunto autárquico, a nossa gestão aqui. Depois, adotamos, então, a estrutura de regimento geral do CAL, regimento interno do CAL-BR, modelo de regimento interno dos CAL-UEF. Essa foi uma grande alteração, porque, até então, nós estávamos modificando o nosso regimento atual. A partir desse momento e dessa demanda, nós tivemos que fazer um novo documento. Não que ele não tenha coisas do documento atual, claro que tem, até porque ele está baseado na lei, mas ele mudou a sua própria estrutura. Então, ali, em outubro de 2015, mudou completamente a estrutura, não só de análise, mas do próprio documento. Pode passar, por favor. Em janeiro de 2016, solicitamos competências para as comissões, enfim, as competências que tinham e as que elas gostariam ou entendiam que deveriam ser complementadas. Depois, para a SED e para a CEP, depois para a CRI, CPOA e CPP. Tivemos o segundo encontro, em que apresentamos novamente alterações e tivemos nova coleta de contribuições. Apresentamos no Conselho Diretor as diretrizes em setembro de 2016, que é mais ou menos isso que estou comentando agora com os colegas. Tivemos uma reunião técnica no Nordeste, onde discutimos o regimento e tratamos dessas questões de diretrizes, conforme estamos comentando aqui agora. Depois, em outubro de 2016, no Sudeste, a mesma coisa. tivemos contribuições muito importantes nessa reunião do Sudeste, especificamente sobre pontos do regimento. Foi uma reunião que enriqueceu bastante o regimento. Pode passar, por favor? Bom, essa aí apenas é o exemplo de como foi tratado o regimento. Então, nós temos a metodologia da construção do documento. É uma planilha comparativa de três documentos paralelos. Na verdade, nós trabalhamos três documentos ao mesmo tempo. O regimento geral do CAL, que é a coluna da esquerda. A coluna do meio, o regimento interno do CAL-BR. E a coluna da direita é o anexo, é o modelo de regimento interno dos CAL-F. Por que trabalhamos dessa forma? Para que todas as competências ou tudo que fosse dado para o CAL, de alguma maneira, tivesse rebatimento no CAL-BR ou não, se fosse geral. e que tivesse também o rebatimento no modelo. E esse modelo, então, tem que refletir tudo aquilo que o geral ou o CAL-BR contemplam. Foi considerado, entre os colegas que nós conversamos, dos outros estados, um bom avanço, essa questão de termos um modelo, para eles, então, poderem se basear naquilo que é fundamental. Pode passar, por favor? Continuando, então. Para montar esse documento, nós tivemos que recepcionar e considerar as 90 resoluções existentes e criadas a partir da aprovação do Regimento Geral do CAL. Em 2012, o regimento não pode ignorar todas as resoluções que foram feitas posteriormente, que incluem conceitos, tramitações, definições, e tudo o que nós hoje fazemos no Conselho, que está baseado também em resoluções. As experiências que nós coletamos nos Conselhos, e aqui no próprio CAL-BR, muito do próprio CAL-BR também, os fluxos existentes já, e aqueles que precisariam ser aprimorados, e as contribuições que foram recebidas até o momento nessas reuniões que nós já tivemos. Pode passar, por favor. Bom, a estrutura do Regimento Geral, ela vai ser distribuída agora também. É só para os colegas entenderem como é que está estruturado. É um livro 1, que é o Regimento Geral do CAL. Para que a gente fizesse esse livro 1, nós tínhamos que definir o que é CAL, porque CAL não está definido em lugar nenhum, que a gente está chamando desse conjunto autárquico, então fizemos uma definição para isso. Depois, o livro 2, é o Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAL-BR, e depois temos um anexo, que é o modelo de regimento dos Estados e Distrito Federal, e um outro anexo, que é o fluxo, ou melhor, desculpa, o organograma do CAL, no caso, básico, servindo como modelo para os demais regimentos. Pode passar, por favor. O que nós estamos considerando inovações? Nós inserimos vários conceitos de gestão, transparência, reforço a cumprimento de planejamento estratégico, incorporamos o serviço, incorporamos o compartilhamento, o colegiado e o centro de serviço compartilhado, hoje, não são parte do regimento. Incorporamos também o fundo de apoio, que também não é parte do regimento. A formalização de reuniões plenárias ampliadas, que consta em resolução e não tem amparo no regimento. Nós regulamentamos o C.A.U., que, na lei, determina que seria regulamentado por regimento geral. Não existe um regulamento judicial. A ordem do dia. Inserimos o desagravo público. Veja, colega Napoleão, que, em momento algum, se buscou não ter o desagravo público, se discutiu, inclusive, como seria, e se tivesse, que tem que estar dentro do regimento. Ou seja, nós temos, na verdade, conselhos que estão aplicando o desagravo público e isso sequer é previsto nos seus próprios regimentos. Eles não poderiam estar fazendo isso. E estão. Emissão de carteiras de identificação profissional. Nós temos, na lei, apenas um parágrafo que cita a carteira profissional. E nós estamos, inclusive, fazendo uma resolução para regulamentar a questão das carteiras profissionais. Logo, isso precisa ser incorporado ao regimento. Fluxos de registro, que a maior parte hoje são meramente administrativos. Alguns passam por plenário, outros não. Escritórios centralizados. A gente tem um normativo específico, mas a lei determina que isso seria reglamentado por regimento geral. Então, nós colocamos as linhas gerais dentro do regimento. Introduzimos a conceituação do que se entende por conjunto autárquico, que é o que define o CAU. A gente poder chamar o nosso conselho de CAU. O conjunto do CAU, o F, com o CAU, BR, é o CAU. Adiante, por favor. Aprimoramentos do que a gente já tem hoje. Então, critérios para a composição de comissões, de acordo com o número de conselheiros para o CAU-F, é um grande problema que nós temos em todos os estados e distrito federal. A gente tem composições que inserem suplentes e conselheiros que participam de mais de uma comissão sem que isso conste em nenhum regimento, inclusive no deles. Definição de papel de vice-presidente. Critérios para instituição de conselhos diretores. Temos conselhos diretores no país que reproduzem exatamente o plenário do conselho. Definição de competências dos órgãos. Uma definição mais clara, a gente está falando de aprimoramento. A definição de suspeição e impedimento. Funcionamento e organização das reuniões de colegiados. Obrigatoriedade de utilização do manual de elaboração de atos. Nós percebemos nas nossas reuniões pelo Brasil que se faz, se elaboram atos das formas mais aleatórias, ainda que o CAL tenha um manual de atos que serviria de modelo para todos. O que significa desincompatibilização? Monitoramento. A gente falou muito no conselho de diretor ontem sobre isso. Auditorias e controles internos. Estrutura organizacional básica obrigatória. Pode passar, por favor. Bom, a situação atual dos KUF em relação ao número de conselheiros versus o número de comissões. Vejam, colegas, vamos pegar ali alguns exemplos apenas. Esses dados são retirados dos sítios eletrônicos dos conselhos. Foi atualizado agora, no dia 14, para poder trazer os colegas. Nós só podemos trazer a vocês o que está publicado naturalmente. Então, vamos pegar alguns conselhos ali. Vamos pegar o primeiro. São Paulo, 63 conselheiros, têm cinco comissões ordinárias e seis comissões especiais. O CAL São Paulo, pelo número de conselheiros que tem, pode fazer, na verdade, poderia fazer quantas comissões entendesse. Não haveria limitação para isso. Vamos pegar um conselho com menos conselheiros. Podemos pegar um de nove ali, que é a maioria. Ali, Cala Lagoas. Nove conselheiros. Hoje, tem quatro comissões ordinárias. Se a gente for fazer a conta, certamente tem conselheiro que está trabalhando em mais de uma comissão. Com certeza. Basta fazer a conta. E depois pegamos um menor, com menos conselheiros. Vamos pegar o CAL Acre, que é o primeiro que estou vendo ali. O CAL Acre tem cinco conselheiros, tem quatro comissões ordinárias e uma comissão especial. Obviamente, está trabalhando com conselheiros em mais de uma comissão. E também, muitos trabalham também com suplentes, participando como membros de comissão. Bem, essa situação nos trouxe constatada, naturalmente, há algum tempo. Foi algo, inclusive, de monitoramento. Não fizemos uma ação mais efetiva, no sentido de que a gente reconhece claramente que alguns conselhos não funcionam com duas comissões ou três, se não duplicarem a participação dos conselheiros. Em função disso, temos uma proposta para o regimento. Pode passar, por favor. Então, o que consideramos ainda aprimoramento? Número e composição de comissões, conforme o número de conselheiros no CAL F. Esse é apenas um exemplo, colegas. Da composição das comissões ordinárias, as comissões ordinárias serão constituídas por, no mínimo, três conselheiros titulares. Do conselheiro ser membro, obrigatoriamente, de apenas uma comissão ordinária. Hoje, o conselheiro não é obrigado a participar de comissão ordinária. E aí, excepcionalmente, o conselheiro titular poderá ser membro nato de até duas comissões ordinárias, nos casos de CAL F, em que sejam instituídas até cinco comissões ordinárias, somente para complementar a composição mínima de três membros em todas as comissões. É complicado assim, mas a gente tem desenhinho. Então, vamos lá. Desenhinho. Instituição e composição de comissões ordinárias. Num CAL de cinco conselheiros, sendo um, é o presidente. Logo, ele não tem cinco membros de comissão, ele tem quatro. Certo? Então, são quatro pessoas. A gente pode, então, fazer com que tenha duas comissões, sendo que dois conselheiros poderiam participar de duas comissões para compor o mínimo dessas duas comissões. Pode passar, por favor. Num CAL F de sete conselheiros, tem várias combinações. A gente está trazendo apenas algumas. Num conselho de sete, a gente consegue ter duas comissões de três. Pode passar. Ou, a gente pode ter três comissões de três, sendo que três conselheiros poderiam pular e participar de uma terceira comissão. Adiante. O de sete ainda poderia ter quatro comissões. É outra composição possível. Sempre para poder participar de mais de uma comissão, as comissões têm que ter três conselheiros. Então, uma opção, o conselho quer ter três conselheiros, pode ter mais de um conselheiro pulando. Se quiser ter mais conselheiros por comissão, vai ter menos comissões. Pode passar, por favor. Conselhos de nove conselheiros, sendo que um é o presidente, na verdade, são oito pessoas, duas comissões de quatro, ou três comissões de três, ou até cinco comissões de três, caso entenda que essa seja a melhor forma de se organizar. Pode passar, por favor. Quinze conselheiros. Temos ali quatro comissões, sendo que uma pode ter quatro, outra pode ter quatro, depois uma de três, outra de três, porque não tem ninguém pulando. Pode passar, por favor. Nesse caso, para formar a quinta comissão, todas têm que ter três conselheiros. Pode passar. Bem, situação atual nos CAU-F com relação ao conselho diretor. Nós temos, então, vou pegar também exemplos. O primeiro ali, CAU-Ró, Rondônia. Eu já não me arrisco mais a dizer. CAU-R-O. CAU-R-O tem cinco conselheiros, e o conselho diretor é formado por quatro pessoas, ou seja, o conselho diretor reproduz a maioria do plenário. Então, nós temos que refletir sobre isso. Para que ter uma instância que reproduz? A própria instância superior do conselho. E depois nós temos lá o CAU-Santa Catarina. Temos 11 conselheiros, quatro fazem parte do conselho diretor, já não é a mesma coisa. E depois temos lá o CAU-SP, que é sempre um número maior. Temos 63 conselheiros, sendo que 12 fazem parte do conselho diretor. Podemos passar, por favor. Exemplo de aprimoramento com relação a conselhos diretores. Serão instituídos conselhos diretores em CAU-F que tenham acima de nove conselheiros titulares. Será vedada a instituição de conselho diretor em CAU-F, no qual a quantidade de membros do conselho diretor represente mais de dois terços dos membros do plenário da autarquia. Pode passar, por favor. Bom, nós trouxemos essa prévia aí. Essas discussões de número e de composição de comissões é uma que mais interessou em todos os debates que nós tivemos com os representantes do conselho, dos outros conselhos. Por isso que nós trouxemos aos colegas. A gente vai, então, distribuir esse anteprojeto agora para as contribuições até o dia 23 de 12. Essa apresentação vai ser distribuída também, junto com a minuta dessa resolução. E contamos, colegas, com as contribuições de todas. Nós estamos pensando, presidente, de dar um prazo um pouquinho maior em função dessa semana do Natal, que, na verdade, ela não conta. A semana entre Natal e Ano Novo, ninguém vai estar lendo o regimento. Não vai ter plenária, não vai ter uma série de coisas em todos os conselhos pelo Brasil. Então, a Resolução 104, ela prevê 30 dias para manifestações etc. Se os colegas concordarem aqui, a gente abriria uma excepcionalidade no sentido de dar um prazo maior, talvez até o final do mês de janeiro, e não até o dia 19, não sei que dia é hoje. Hoje seria 16 do mês de janeiro, ou 17 ou 18, a hora que for distribuído. Seria, então, 17 e 18 de janeiro. A gente gostaria de solicitar aqui aos colegas essa excepcionalidade de dar o prazo até o final do mês de janeiro, para que os colegas se manifestem. Com isso, na reunião de fevereiro, nós temos condição de compatibilizar essas contribuições e, então, tentar trazer esse documento em março. Essa é a nossa ideia. Então, se os colegas concordarem, a gente vai propor esse prazo para as contribuições de todos. Então, é isso, colegas. Obrigada pela atenção. Agradeço aos colegas da nossa comissão pelo trabalho todo, à nossa assessoria da COA, como sempre extremamente competente, e contamos com a contribuição e a leitura bem criteriosa de todos os colegas, porque é um documento muito complexo. Obrigada. Obrigado, Islane. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vamos lá, pessoal, vamos seguir na ordem do dia, então. Acho que não temos que abrir discussão, que é apenas uma apresentação, vai ser distribuído para estudo e com as informações necessárias. Vamos, então, são 11h15, podemos entrar no item 6.2 da pauta original, que é o projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar nº 383-446, de 2016, que vem do CAL São Paulo. Comissão de Ética e Disciplina, o relator designado, o colega Luiz Afonso, mas eu passo a palavra para o coordenador da comissão, o colega Napoleão, para apresentar o assunto. Sim. Bom, este primeiro processo foi discutido na reunião extraordinária da comissão, e o parecer do relator foi apresentado e a decisão da comissão foi por unanimidade. Então, eu passo a palavra ao relator, o conselheiro Luiz Afonso, para fazer o relato e o voto da comissão. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos ao relato. Processo número ED-08, barra 2015, protocolo CICAL, número 3834-46, barra 2016. Denunciante anônimo, denunciada. Assunto, processo ético-disciplinar em grau de recurso. Relator Luiz Afonso Maciel de Mello. Relatório, considerações, análise e voto. Presente processo, relatório 1, o presente processo trata de denúncia anônima, impetrada ao CAU São Paulo, em 29 de outubro de 2014, em desfavor da arquiteto e urbanista, denominada denunciada. A denúncia foi motivada por possível falsidade ideológica, devido à inserção de informações e verídicas em seus curriculares. O currículo da denunciada retirada da plataforma Lattes foi inserido ao processo, neste consto, entre oito seguintes dados, fores 1 a 10. Doutorado em Urbanismo pela Universidade Sorbonne, no Ville, em Paris, 1996. Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, 1992 a 1996. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, 1983 a 1987. Especialização em Paisagir pela Universidade de São Paulo, 1983 a 1984. Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Brás-Cubas, 1975 a 1980. Três. Diante da denúncia, o CAU São Paulo iniciou diligências para averiguação da veracidade dessas informações. Em resposta, a solicitação do CAU São Paulo quanto à consulta sobre a obtenção pela denunciada dos títulos de mestre 1987 e doutora 1996 no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a USP, informa que os títulos supracitados não constam em seu registro de pós-graduação e a arquiteta denunciada não foi aluna do programa. Informa ainda que não consta em seu programa o professor orientador, doutor Maurício Frismo, cadastrado em seu currículo e na lista dos alunos orientados pelo professor Eduardo Corona. Não consta o nome da denunciada. Folhas 28. São anexadas as fichas da USP que comprovam a veracidade das informações. 29 a 31. Em e-mail, datado de 30 de novembro de 2014, a representante da Universidade Brás, Cuba, confirma que a denunciada concluiu o curso de arquitetura e urbanismo nessa instituição em junho de 1979. Folhas 32. Em 14 de novembro de 2014, o CAU São Paulo encaminha memorando ao representante das instituições de ensino do CAU-BR, senhor José Roberto Geraldinho Junho. O documento informa a motivação do processo e informa que a arquiteta tem atuado, desde 2002, como professor de universidade, em graduações de arquitetura e urbanismo. Acrescenta que com o presidente da Comissão de Progração da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, foram negados os títulos de mestre e doutora da denunciada. Em contato com a Universidade de Brás, Cuba, em 10 de novembro de 2014, a instituição confirmou a veracidade da graduação. Informa um ainda que verificou que o registro técnico citado no currículo LATES após a transferência do registro do CAU-CAL, não foram encontrados no CICAL. Acrescenta ainda que ações judiciais de autoria do Ministério Público de São Paulo contra a arquiteta. Folhas 41 e 43. Em 25 de novembro de 2014, a presidente da Comissão de Pós-Graduação da FAUSP responde ao oficial CAU-SP, no CAU-CAL solicitava a verificação de veracidade do certificado atestado de conclusão do curso de pós-graduação da denunciada. Informa-se o documento inverídico. Folhas 45 a 47. Em 9 de dezembro de 2014, a instituição universitária Moura Lacerda recebe do CAU-SP, representada por sua diretoria de ensino e formação, ofício à instituição universitária Moura Lacerda, faculdade em que a denunciada atua como docente, solicitando a disponibilização dos diplomas de mestrado e doutorado apresentados. Folha 51 e 52. Após a confirmação de falsidade de documentos emitidos pela Universidade de São Paulo, em 18 de novembro de 2014, o diretor de ensino e formação do CAU-SP solicita encaminhamento do processo à Comissão Permanente de Ética e Disciplina para abertura de processo ético-disciplinar contra a arquiteta. Folha 53. Em 1 de julho de 2015, a Comissão de Ética e Disciplina do CAU-SP envia ofício à arquiteto e urbanista denunciado informando que o processo seria analisado pela Sede de São Paulo, destinando o prazo de 15 dias contado do recebimento da correspondência para que prestasse informações. Folha 56. Em 17 de julho de 2015, a denunciada compareceu ao CAU-SP para solicitar vista aos autos. Folha 59. Não tendo havido manifestação. Em 22 de outubro de 2015, a conselheira relatora da Sede de São Paulo apresenta relatório e voto quanto à admissibilidade da denúncia. Após discorrer brevemente sobre os fatos, considera vendiço de respeito a diversas regras e princípios constantes no Código de Ética e Disciplina do CAU-BR. 135, 312, 328, 411, 412, 511, 423, 424 e 425. E, por esse motivo, sugere a abertura formal de um processo ético-disciplinar para prosseguimento da apuração de falta ética. Folha 60.63. O relatório foi aprovado por unanimidade na comissão. Folha 64. Tendo sido aberto o processo ético-disciplinar em 22 de outubro de 2015. Folha 65. Diante da admissibilidade da denúncia, a Sede de São Paulo envia ofício datado de 27 de outubro de 2015, informando a denunciada sobre o fato e notificando a apresentar defesa no prazo de 30 dias. Folha 66. A denunciada recebe ofício em 3 de novembro de 2015 e em 5 de novembro, o AR anexado aos autos. Folha 68. Não houve resposta da denunciada. Em 13 de janeiro de 2016, a conselheira relatora da Sede de São Paulo, conselheira Anitta Silveira, apresenta relatório e voto fundamentado. Em seu parecer, a conselheira informa que a arquiteto urbanista denunciada infligiu as seguintes regras do Código de Ética e Disciplina do CalBR, 125, 126, 226, 328, 423, 425 e 426. Em seu voto, destaca que a denunciada exerceu docência em instituição de ensino superior com falso diploma de pós-graduação da FALSP, tendo ainda elaborado um modelo falsificado para conseguir ludibriar a instituição de ensino e ser contratada como docente. Com isso, as demais informações constantes no currículo também se tornam alvo de descrédito, podendo confirmar a veracidade apenas de sua graduação. considerando as graves constatações, vota pelo cancelamento do registro profissional da arquiteto e urbanista denunciada, sanção prevista na Lei 12.378, 2010, art. 19, item 3, e no anexo da resolução CalBR nº 58, 2013, para transgressão à regra 226 do Código de Ética e Disciplina do CalBR, Folha 69 e 73. Em 3 de fevereiro de 2016, a Comissão de Ética e Disciplina do CalSP aprova por unanimidade o relatório e voto apresentado, Folha 74. Em 21 de maio de 2016, o CalSP envia a ofícia denunciada notificando para comparecimento no julgamento do processo ético e disciplinar, que aconteceria na reunião plenária do dia 14 de abril de 2016, Folha 75. O ofício foi recebido em 23 de março de 2016, Folha 76. No dia 14 de abril de 2016, foi realizada a sessão plenária extraordinária do CalSP, em que, por 40 votos favoráveis, 7 contrários, houve concordância, por maioria de votos, em acompanhar o relatório e voto da conselheira relatora da Sede de São Paulo, a qual optou pela aplicação da sanção de cancelamento de registro profissional da arquiteto e urbanista denunciada, 79 a 81. No dia 13 de maio de 2016, foi anexado o recurso apresentado pela advogada denunciada, seu representante designado por procuração, Folha 93. No recurso, o advogado informa que problemas de saúde dificultaram a apresentação de esclarecimento anteriores. Explica ainda que, em momento anterior à data da denúncia, a profissional sofria humilhações e agressões de seu cônjuge. Fato denunciado ao judiciário. Informa ainda que seu ex-sócio foi responsável por preencher o currículo látice. Após a denunciada, comentar seu almejo e ingressar na vida acadêmica. Acrescenta que a denúncia continuou a desenvolver pesquisa na Universidade de São Paulo e desejava finalizar a pós-graduação e que não havia se atentado para a seriedade do documento preenchido. Informa que a denunciada foi convidada para trabalhar na Associação Educacional de Araras, mas não solicitaram qualquer diploma para o ofício, que se limitava somente à organização e rotina de aulas. Esclarece que, somente após adquirir a coordenadoria da associação em que trabalhava, é que começou a ter contato com diversos curriculares, quando se deu conta da seriedade das informações. Assim, afastou-se da instituição entre julho de 2015 e janeiro de 2016, tendo solicitado a demissão após o período. O advogado informa que até o presente momento não foi instaurado processo criminal, o que deveria ser considerado pelo órgão julgador. Finaliza clamando por uma nova chance a denunciada. Folhas 83 a 92. Data de 17 de maio de 2006, o ofício do CAU São Paulo encaminhando o recurso ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para apreciação pela sede CAU-BR e posterior ao julgamento em segunda instância do plenário do CAU-BR. Em 25 de maio de 2006, a Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR recebe o processo. Posto o relato, passo a analisar o recurso. Considerando que a denunciada recebeu a R em 7 de julho de 2015, Folha 57. Considerando que em 17 de julho de 2015, a denunciada compareceu ao CAU-SP para solicitar vistas aos autos. Folha 59. Não houve manifestação. Considerando que a denunciada recebeu a R no dia 3 de novembro de 2015, Folha 68, para apresentar recurso ao CAU-BR, considerando que a denunciada não apresentou fatos novos em seu recurso. Voto. Ante o exposto, não dou provimento ao recurso da denunciada e mantenho a decisão da Sessão Plenária Extraordinária do CAU-SP, dia 14 de abril de 2016, que aplicou a sanção de cancelamento de registro da denunciada por ter infringido as regras 1, 2, 5, 1, 2, 6, 2, 2, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 8, 4, 2, 3 do Código de Ética e Disciplina do CAU-BR, abaixo disposto. 1, 2, 5. O arquiteto e urbanista deve declarar se impedido de assumir responsabilidades profissionais que extraporem o limite de suas atribuições, habilidades e competências em seu respectivo campo de atuação. 1, 2, 6, o arquiteto e urbanista, responsável por atividade docente das disciplinas de arquitetura e urbanismo, deve, além de deter conhecimento específico sobre conteúdo a ser ministrado, ter executado atividades profissionais referentes às respectivas disciplinas. 2, 2, 6, o arquiteto e urbanista deve prescindir de utilizar o saber profissional para emitir opiniões que deturpe conscientemente a verdade, persuadindo leigos a fim de obter resultados que convenham a si ou a grupo para os quais o serviço ou quais o represente. 3, 2, 1. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando estiver de posse das habilidades, dos conhecimentos artísticos, técnicos científicos necessários, a satisfação dos compromissos específicos, afirmar com o contratante. 3, 2, 8. O arquiteto e urbanista deve, ao comunicar, publicar, divulgar ou promover seu trabalho, considerar a veracidade das informações e o respeito à reputação da arquitetura e urbanismo. 4, 2, 3. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve contribuir para a formação acadêmica, tendo em vista a aquisição de competências e habilidades plenas para o exercício da arquitetura e urbanismo. Brasília, 8 de dezembro de 2016. Luiz Afonso Marcial de Mello, conselheiro relator. Obrigado, Luiz Afonso. Quer ler logo a deliberação? E, em seguida, eu abro a discussão. Deliberação da Comissão de Ética e Disciplina... A plenária, a plenária. A plenária. Deliberação plenária, por gentileza. Processo SF00249-2011, Protocolo SICAL nº 403-086-2016. Sigilo. Julgamento de recursos em processo ético-disciplinar. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo... Aprova os termos da deliberação nº 131-2016, sede Cal-BR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Cal-BR, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral do Cal-BR, reunindo ordinariamente em Brasília, no dia 16, de dezembro de 2016, após análise do assunto em epígrafo, considerando o disposto do inciso 10, artigo 9 da resolução nº 33 do Cal-BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do Cal-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelo Cal-UF, considerando o disposto no artigo 33 da resolução nº 34 do Cal-BR, que determina que, da decisão proferida pelo Cal-UF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do Cal-BR. Considerando o relatório e o voto do relator, conselheiro Luiz Afonso, referente ao processo ético-disciplinar, é D-08-2015, protocolo CICAL nº 38-34-46-2016, providiente do Cal-SP, e aprovado por anunimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do Cal-BR, por meio da deliberação nº 131-2016, sede Cal-BR, de 8 de dezembro de 2016, deliberou conhecer o recurso do interessado, aprovar os termos da deliberação nº 131-2016 da série do Cal-BR, no sentido de negar aprovimento ao recurso interposto e manter a decisão do plenário do Cal-SP, no sentido de aplicar a sanção de cancelamento de registro da arquitetura denunciada, por infringência à regra 125-126-226-321-328-423, do Código de Ética e Disciplina do Cal-BR. Esta deliberação, o plenário entrevigou na data de sua aprovação. Brasília, 16 de dezembro de 2016, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, presidente do Cal-BR. Era isso, pessoal. Muito obrigado, colega Luiz Afonso. Em discussão, palavra com o plenário. Colega Tostes. Eu teria algumas perguntas que faziam, Luiz Afonso. Primeiro, parabéns pelo relato. Na questão de curiosidade, mas Luiz Afonso, qual é a idade dessa arquiteta? Ela tem a base de mais ou menos uns 50 anos. Na realidade, a pergunta não é irrelevante, apenas para mostrar que, do ponto de vista do desenvolvimento do ser, se uma pessoa de 50 anos procede dessa maneira, que inspiração se pode dar para os jovens arquitetos que realmente trilham nesse caminho? Uma outra pergunta, se essa senhora, ela deu aula na pós-graduação? Não. Não? Não. Ela dava aula na instituição e, por causa dos diplomas, ela chegou a ser coordenadora. O Geraldino pode até dar uma informação melhor que foi... Bem, mas isso não tem a ver com o que nós estamos julgando aqui. Acho que é melhor nós nos concentrarmos nas questões postas pelo relator. Nas minhas indagações, não é esse, presidente? Muito obrigado, Tos. Colega Sander. Uma pergunta simples. Caso haja cancelamento, a arquiteta vai ter que devolver a carteira do CAL? Tem algum momento? Sim. Está na lei. Colega Fernando Diniz. Esse é um... Bom dia a todos. Esse é um caso, realmente, nós discutimos também na CEF e tudo, temos esse material, e realmente ficamos estarecidos com essa história. E a outra questão é que eu gostaria de levantar aqui para o plenário, se haveria alguma possibilidade de encaminharmos alguma posição, alguma comunicação em relação ao MEC e tudo, conversando sobre, inclusive, a anulação dos atos que ela esteve à frente, como bancas, orientações e tudo, todos esses anos na graduação. Isso pode ter implicações muito sérias em relação aos graduandos dessa escola. Perfeito. A partir dessa discussão, vamos devolver o caso ao CAL São Paulo, com a decisão desse plenário, e esses efeitos laterais, nós encaminharemos à comissão de ensino para que ela indique as providências a serem tomadas. Colega Heitor. Bom, esses itens 1.25, 1.26, eles não estariam cobertos pelo fato de ela ter feito a graduação, a graduação não já habilita para exercer, 1.1.25, 1.26. Deixa eu ver se teria algum outro. Porque, assim, me parece que ela comprovou que a graduação é verdadeira. Para ela assumir a coordenação lá do curso, ela usou os outros diplomas. Entendeu? Ela só assumiu porque ela usou os diplomas de mestrado e de doutorado. Alguma proposta, colega Heitor? A princípio, eu estou em dúvida se esses dois pontos forem infringidos. Eu acho que houve uma falha aí gravíssima, inclusive, vai gerar, provavelmente, sanções na área jurídica. Mas, assim, considerando o fato em si, houve um problema de falsificação e de pós-graduação. A minha dúvida é que se esse fato da pós-graduação, a falta dele, a falsificação dele, não estaria diretamente ligado a esses dois pontos. Porque, a rigor, o professor que tem só a graduação, ele não infringe eticamente. Não é a pós-graduação que o habilita a exercer a graduação. Eu, pelo menos, não tenho pós-graduação nenhuma. Eu sou professor, eu sou professor, e tenho conhecimento pleno daquilo que eu ministro. Então, não é a pós-graduação que dá esse conhecimento. A minha experiência, meu conhecimento profissional, que me habilita a ensinar, a ministrar isso aqui, mas que eu fiquei com essa dúvida. Esses dois itens, eles não extrapolam a questão específica da denúncia. Heitor, é só, esse 1, 2, 5, você tem que ver que, porque, quando diz aqui, o arquiteto deve declarar se pedir de assumir responsabilidades profissionais, que extrapole o limite de suas atribuições, habilidade e competência em seu respectivo campo de atuações, ela só chegou a ser coordenadora por causa desses diplomas. Se o colega Heitor, na deliberação, caso, vamos dizer, depender do desenvolvimento da discussão, poderia ser apresentada a proposta de remoção dos itens 1, 2, 5 e 1, 2, 6. Vamos prosseguir na discussão, ouvindo, inclusive, os colegas também da comissão de ensino, naturalmente, e, está bem, Heitor, aí você avalia se é o caso de propor a retirada desses dois itens. Colega Tostes, depois, na sequência, Maria Elisa. Eu só vou fazer um esclarecimento, é que eu fui coordenador, aliás, membro avaliador do INEP, durante três anos, fui coordenador de curso e coordeno um doutorado. Existe uma recomendação que o coordenador do curso seja arquiteto e urbanista. E a condição de pós-graduação, ela é uma condição que pontua na avaliação do curso. E que, portanto, ela, assim, muito embora haja circunstância relativa ao fato de que a instituição pode ter contratado ela pelo fato de ela ser mestre ou doutora, mas não é essa recomendação que determina o fato de ela ser coordenadora. Então, em tese, não haveria uma irregularidade do ponto de vista que ela satisfaz a primeira condição de ser graduada em arquitetura e urbanismo. apenas para a qualificação do curso, o fato de ele ser mestre e doutor, é que o curso, na avaliação, ele é melhor pontuado. Então, isso é um aspecto importante, porque pode ser que a infratura, ela seja penalizada por uma circunstância que não é determinada pela legislação em si. seria mais grave se, porventura, ela estivesse na pós-graduação e que tivesse implicações, por exemplo, em bancas, obtenções de títulos, enfim, relativa a esse propósito, era esse esclarecimento. Posso? Muito obrigado, Tostes. Colega Maria Elisa, na sequência, o colega Anderson. O Tostes abordou o assunto que eu acho necessário, mas era bom esclarecer que, desde a LDB de 96, para a gente dar aula na graduação, você tem que ter, no mínimo, especialização. Você não precisa ter especialização lá do censo, você pode ir direto para o estrito censo, ser mestre ou ser doutor, mas, no mínimo, sim, eu estou dizendo para dar aula. Então, as escolas, inclusive, estão aí, até hoje, se ajustando para isso. Então, só para a gente deixar isso claro. A questão da coordenação, você tem razão, é uma definição interna da instituição, você não precisa ser titulado, mas, tanto como professor, como coordenador, se você tem uma titulação em estrito censo, mestrado ou doutorado, vai contar ponto na avaliação dos sinais. Então, pode ser que essa instituição tenha tido uma atribuição de pontuação diferenciada através de uma ilegalidade. Vamos, pela ordem, ou é uma parte? Só para complementar aqui a manifestação da conselheira Maria Elisa, de fato, hoje, quando você vai, assume a docência, a avaliação de um curso, ela tem peso diferente, dependendo da titulação do docente. Então, um docente, um coordenador de curso graduado, inviabiliza o reconhecimento do curso. um coordenador de curso mestre, faz com que o curso tenha nota 4, e um coordenador de curso doutor, que foi o que ocorreu, nesse caso, em tela, que a profissional se fez passar por doutora, fez com que a nota do curso fosse 5, o que levou ao reconhecimento do curso, e que implicou, obviamente, numa adulteração, vamos dizer assim, de uma avaliação do sistema educacional. Então, esse que é o grande comprometimento. Esse curso em questão envolve ainda o registro de muitos profissionais que o CAL-BR negou o registro inicialmente, porque não havia uma portaria de reconhecimento de curso nos termos da lei. E a gente tem adotado essa política, desde 2012, de não reconhecer cursos que não têm a portaria de reconhecimento publicada no Diário Oficial da União. Essa tem sido a política do CAL, que é uma política mais rígida do que, em geral, vinha sendo desenvolvida. Então, altera, e altera significativamente ter um diploma de mestrado ou doutorado no caso da coordenação de curso. No caso do corpo docente, se fosse apenas professora, também alteraria, mas não seria tão significativo quanto a coordenação, que é um item específico no instrumento de avaliação do INEP-MEC. Obrigado, senhora Odino. Concluiu, Marilisa? Obrigado, Geraldine, pela ajuda. O relator? Não, eu mantenho a decisão da sede, ela com todos os itens, com essa explicação do Geraldine, porque aí houve também que a gente tem que ver que houve dolo, não foi culposo, foi dolo, houve dolo, entendeu? Então, eu acho que a comissão, ela mantém a decisão decisão e as sanções pelas, como é que se diz, pelas infrações ao código, e como diz o Toste, se a gente está querendo, imagina o que a gente vai deixar para os alunos. Daqui um dia, um monte de falsificação. Muito obrigado. Presidente, é só isso. Muito obrigado. o colega Anderson, na sequência, o colega Napoleão e o colega Fernando Diniz. Bem, talvez até a fala do Napoleão complemente um pouco. Eu conversei ali, no particular, com o Napoleão para entender um pouco melhor isso. Me parece, assim, está claro, inclusive agora, pela explicação do Geraldine, e eu compreendo as ponderações do colega Heitor, que a atitude, a atitude tomada por essa colega, ela, de fato, pode levar as sanções aí de suspensão até a sanção do cancelamento. Por isso que eu fui me certificar com o colega Napoleão. Se há, na leitura desta atitude, a possibilidade do cancelamento, pelo aspecto da gravidade do que efetivamente foi feito. E estou convencido que, de fato, teve uma gravidade extremamente alta e danosa a atitude dessa colega. E, como bem colocou agora o colega Luiz Afonso, de fato, houve dolo nisso. Eu estou convencido disso. Penalidades, as penalidades, elas, tudo infringe, porque houve vários agravantes, ela infringe várias regras. Então, existe, desde a advertência pública, o cancelamento. quando você junta, tem que ir lá para o maior, que é o cancelamento. Vamos lá. Pela hora. O colega Napoleão, na sequência, o colega Fernando Diniz. Bom, em relação à questão da qualificação do curso, já está explicado claramente pelos colegas da SEP, pelo Geraldine, muito bem. Mas, a outra questão que eu queria abordar em relação a esse fato é a questão concorrencial entre colegas. Quer dizer, um colega que vai se qualificar para a docência em uma instituição particular, exatamente particular, o fato dele ter uma pós-graduação o habilita mais do que o colega que não o tem. E isso exige um esforço, um trabalho, um estudo para chegar até ali. Então, veja, considerando de colegas para colegas, quer dizer, uma colega que não tem a pós-graduação e outro que tem a pós-graduação na admissão para coordenar um curso de arquitetura, logicamente que o segundo vai ser o que vai obter a vantagem. Então, isso também é uma coisa que tem que se atentar nessa situação. Existe, digamos, o prejuízo institucional para a instituição de ensino, mas há também em relação ao compromisso com os colegas. Porque nós, certa forma, nesse âmbito, estamos em uma concorrência de qualificação. Então, isso também tem que ser entendido sobre esses aspectos. Quanto às regras que foram colocadas, a comissão realmente leu e analisou cada uma das regras e entendeu que elas cabem. Elas foram decisões também lá do CAO São Paulo, mas que nós também vimos cada... Por isso que o conselheiro Luiz Afonso, no seu relato, fez a questão de expressá-las diretamente. Bom, em relação à nossa dosimetria, a lei diz o seguinte, no artigo 18, quais são as sanções? Advertência, suspensão, cancelamento e multa. Então, essas quatro naturezas de sanções, apenas a multa pode ser cumulativa. As outras são alternativas. As regras previstas aí, como disse Luiz Afonso, uma delas previa a alternativa cancelamento. Mas o cancelamento não é a partir da suspensão em uma dosimetria, não, a suspensão no máximo é de um ano. Então, optou-se por outra sanção mediante os fatos alegados e, no caso, o nosso parecer é favorável à decisão do CAO São Paulo. Bom, por último, por último, a alegativa de pedido de reconsideração de recurso foi exatamente a alegativa de uma segunda chance. Bom, ora, na verdade, nós temos para janeiro consolidada já para trazer esse plenário uma proposta de consolidação de todas as resoluções do processo de julgamento e, nesta resolução, daremos a questão, a possibilidade da reabilitação. A reabilitação deve existir para todas as sanções, inclusive para o cancelamento. Então, a reabilitação tem o seu modelo, nós estudamos outros conselhos que também têm e a nossa previsão é que, a partir, vou logo adiantar aqui para ficar claro, a partir de três anos do cancelamento, o cancelado pode solicitar ao plenário do Conselho, no caso do CAU-F, o pedido de reabilitação. O pedido de reabilitação, então, vai ser verificado a conduta deste cancelado durante o período desses três anos, se não exerceu ilegalmente a profissão ou se não está cumprindo pena. Não significa dizer que o plenário acate o pedido, mas há o direito deste cancelado de solicitá-lo até o fim da vida, se quiser. ele pode solicitar e ser negado a partir daí ou não. Então, essa chance, digamos assim, que foi, de certa forma, o que foi expresso no pedido de recurso, de certa forma, a partir de janeiro, logicamente, como todos os outros conselhos têm, nós também teremos. Quanto a isso, só para se situar, a gravidade da sanção até onde ela vai, nesses termos concretos. É isso. Colega Fernando Diniz. Eu só queria acrescentar quando eu me referi a esses possíveis prejuízos, eu me relacionava à pós-graduação, quando eu fui saber que ela não atua na pós-graduação. Mesmo assim, continuam alguns prejuízos em relação à sua posição como coordenador de curso. E isso merece uma investigação. Colegas Heitor. Bom, colega, não tenho dúvida nenhuma que houve dolo, não tenho dúvida nenhuma que, pela gravidade do dolo, a penalidade, não, como é que a sanção, ela é, digamos assim, bem dimensionada. Não só devem ter essas duas questões, porque, assim, me pareceu que esses dois itens, esse fato de ter e não ter, talvez não interferisse, não sei, para a Comissão de Eletra, que realmente tem essa tossimetria dessas ações. dessas ações. Agora, assim, não quero insistir, mas pode ficar bem esclarecido. O ponto, a regra 1, 2, 5, ela fala de habilidade, competência e atribuição. Atribuição é a graduação que dá, para a graduação não é atribuição, é a graduação, ela tem a graduação. E o segundo ponto, já só que coisa interessante, se houver uma denúncia, por exemplo, de um aluno de uma instituição qualquer, que um professor, doutor, pós-doutor, ou qualquer outro título que tenha, além do doutorado, ministrar uma disciplina e que essa disciplina, ela obrigatoriamente necessite de conhecimento da prática profissional, esse professor não as tenha, ele pode estar exercendo a docência infringindo a ética profissional. Porque, a 1.2, meia, diz assim, o arquiteto urbanista responsável por atividade docente, disciplina de arquitetura e urbanismo, deve, além de ele ter determinado conhecimento específico sobre o conteúdo a ser ministrado, ter executado atividades profissionais referentes às respectivas disciplinas. Então, tem uma questão aí que, enfim, bom, de qualquer maneira, eu acho que fica esclarecido, não tive nenhuma dúvida com relação ao dolo, com relação à docimetria da sanção. Bom, então é isso. Cadê o Napoleão? Napoleão? Eu fui fazer uma consulta, o coordenador da comissão de ética, justamente sobre esses dois pontos, um 2.5 e um 2.6. Eu acho que seria interessante você expor o que você estava me falando e verificar se é o caso de acrescentar isso para que fique bem entendido por que esses dois itens entraram nesse... na deliberação. na deliberação. Exatamente. Não se trata de discutir competência para ser docente, mas se trata do seguinte, de que essa informação falsa, ela, do ponto de vista concorrencial a outros colegas que não detêm diploma de pós-graduação, deu uma vantagem ao profissional de ocupar o cargo, de assumir a coordenação de um curso. A comissão não está entrando no mérito de dizer que, obrigatoriamente, alguém tem que ter pós-graduação para ter competência nos seus conhecimentos, mas que, do ponto de vista do mercado profissional, entre arquitetos que assumem que querem fazer carreira acadêmica, particularmente em instituições privadas, têm prioridade concorrencial aqueles, para coordenar cursos de arquitetura e urbanismo, aqueles que têm a pós-graduação. Então, neste caso, quer dizer, esta relação de compromisso para com os colegas, a lealdade concorrencial, ela foi, de certa forma, ferida e, então, capitula essas duas regras. Nesse sentido, é só apenas nesse sentido a interpretação da comissão. Obrigado, colega Napoleão. Eu não estou, mas me parece que no Código de Ética não tem uma regra específica que trata de falsificação, não. Não? A falsificação é um crime previsto em lei, não é só, aí é uma coisa mais, o Código trata de conduta ética. Agora, há uma decorrência ética do fato. não é? Bom, dada a gravidade da discussão, eu peço permissão ao plenário para uma liberalidade aqui no nosso regimento geral. Só um complemento. E dar a terceira palavra aqui ao colega Tosch. Não, era só para, eu fiquei atento a uma circunstância no relato do conselheiro Luiz Afonso que a denunciada, ela disse que a instituição não exigiu nenhum documento comprobatório que ela fosse mestra ou doutora. Se isso é verdadeiro, essa instituição também tem que ser responsabilizada, porque não se contrata ninguém sem os documentos comprobatórios, inclusive dos benefícios dos quais o conselheiro Geraldine citou. Não temos, não, isso é só um comentário, não tem nada a ver com o processo. Só para dar uma informação, ela fala esse negócio que não pediram na defesa, mas não apresenta nenhum documento que a instituição solicitou. Isso também não tem a ver, independente de ter pedido ou não, o problema é outro. Colega Lana Jubé. Bom, na verdade, o processo, a gente analisou ele junto com o Luiz Afonso por causa da gravidade, ele tem uma série de coisas que você não sabe como que aconteceu, mas essas coisas não vêm ao caso. Ela foi coordenadora desse curso durante anos e esse curso passou por comissão de avaliação e ninguém de certa forma foi passando até que houve uma denúncia. então, há irregularidade, sim. Há irregularidade de todos, mas não é isso que nós estamos julgando, nós estamos julgando, quer dizer, o ilícito aconteceu, nós estamos julgando isso. Como que essa coisa chegou na dimensão que chegou, aí teria que ter outro processo, porque tem irregularidades até dela ter sido orientando-a no doutorado de um orientador que na época não era orientador na universidade. E depois, posteriormente, ele é orientador. Mas na época do diploma dela, ele ainda não era orientador. Bem, colegas, voltando ao tema, ao tema da discussão, alguém tem alguma dúvida ou contribuição para podermos votar com segurança? Não? podemos ir à votação? Não há nenhum outro encaminhamento. Então, por favor, coloca, Jorge, o painel de votação na tela. pode colocar o painel na tela. Isso. Obrigado. Então, vamos lá, colegas, os que aprovam a deliberação como apresentada e digitam um, os que não aprovam dois, abstenção três. Em regime de votação. Sergipe. Sergipe. Ainda em regime de votação. Sergipe. Concluída a votação. Aprovada pela unanimidade do plenário. Agradeço o colega Luiz Afonso. Agradeço o colega Napoleão, colegas da Comissão de Ética pelo esforço. o colega Gilberto Beleza, para ouvirmos o nosso colega Gilberto Beleza, aqui presente. Por favor, Beleza. Bom dia a todos os colegas. Na realidade, estava me abstendo de me manifestar, mas, de qualquer maneira, eu acho importantíssima essa decisão do Calberg. Esse processo foi intensamente discutido em São Paulo, me manifesto, porque a decisão já foi tomada, nesse sentido, aqui pelo plenário, e foi decidido depois de uma grande discussão. Eu acho que é o primeiro processo de cancelamento do Conselho, foi o primeiro feito lá em São Paulo. Nós estamos tendo uma experiência muito grande na aplicação do Código de Ética, e eu acho que isso é um avanço para o nosso Conselho. Então, eu queria me manifestar nesse sentido, porque acho que foi uma decisão importantíssima. nós temos recebido no nosso Conselho pela quantidade de profissionais aproximadamente um processo de falsificação mensalmente. É um número bastante elevado, nós temos aberto processos na polícia, denunciando, e eu acho que decisões como essa tendem a inibir profissionais que tentam burlar a nossa legislação. Obrigado. Obrigado, colega Beleza. Bem, são 12 horas. Desculpe, alguém... Ah, colega Heitor. Exatamente, eu falei um comentário final com relação a esse processo. Eu acho que a fala do colega presidente de São Paulo vem comprovar exatamente o que eu estava pensando. Provavelmente, com essa explosão de escola de arquitetura no país, esses fatos, assim, tem uma grande possibilidade de serem repetidos. eu acho que a comissão de ensino poderia colocar isso na sua pauta e, assim, tratar, talvez, de uma maneira de interferir nesse processo de maneira preventiva, o que eu não agir só como punidor quando surgissem as denúncias, surgissem os casos, mas, assim, e responsabilizar as instituições. As instituições, nós temos que ter maior cuidado no processo de contratação, enfim, não sei, e aí é uma coisa para a comissão pensar sobre esse assunto. Colega Geraldino. Heitor, esse assunto que chega agora no relato do Luiz Afonso, ele é um assunto antigo e a comissão de ensino tem acompanhado muito de perto o tema desde que a denúncia da diretoria de ensino do CAL São Paulo chegou a CEF há algum tempo atrás. Então, nós temos acompanhado de fato muito de perto porque envolve também o outro processo relativo ao cadastramento da instituição de ensino que essa senhora coordenava. O assunto já foi levado à Secretaria de Regulação da Educação Superior pela CEF, então o MEC já tem a ciência disso, e por incrível que pareça, são poucas as organizações que fazem a verificação dos diplomas quando das contratações, inclusive o MEC não faz. então esse alerta também foi feito para o próprio Ministério da Educação na verificação. Nós, quando discutimos o assunto na CEF, combinamos de aguardar o desdobramento interno aqui no CALBR e agora já temos o desfecho para que a gente possa pautar e construir uma estratégia para o tratamento junto às instituições de ensino. Uma das instituições que contratou a professora Silvia anteriormente, ela nos alertou da preocupação e expressou a preocupação de não fazer a verificação dos diplomas. Então, toda vez que chegava lá um diploma, qualquer que seja, uma cópia autenticada, já era o suficiente para a contratação. isso também mudou a regra na instituição, segundo o reitor nos expressou, que eles fariam a verificação junto à instituição emissora do diploma, porque não existe atualmente no Brasil um sistema de verificação de diplomas que possa ser feito na mesma forma como é feita a verificação de uma certidão da Receita Federal ou qualquer uma que a gente emite pela internet. Esse assunto também está sendo tratado pelo MEC, a forma de construir uma verificação para que os diplomas falsos sejam minimizados. O nosso modelo de cadastro de curso, ele elimina isso, caso os estados cumpram o procedimento de importação da lista pelo coordenador. Nós já identificamos mais de 15 pedidos de registro de profissionais com diplomas falsos em diversas unidades da federação. Temos casos no Paraná, na Bahia, em São Paulo, em vários estados de solicitação de pedido de registro com diplomas falsos. Então, esse assunto realmente requer a nossa atenção plena. Obrigado, colega Geraldine. São meio-dia já, meio-dia e cinco, então, eu consultei aqui sobre o próximo ponto de pauta, ele não vai ser vencido em 30 minutos, então, eu proponho que suspendemos a sessão e retornarmos às 14 horas. antes de concluir essa sessão da manhã, eu queria trazer um comunicado que eu esqueci de fazer ontem, naquela correria lá. A nossa empregada, a nossa funcionária aqui, Ana Laterza, mais uma vez recebeu uma menção honrosa num concurso da Companhia de Habitação aqui do Distrito Federal. é a Ana Laterza que está ali à ponta da mesa. Ela está colecionando, já tem até reclamação quanto está aqui no CAL, para que não permitamos que ela continue participando e tudo, mas nós queremos e incentivamos, viu, Ana? Continue aqui, já, já, você vai acertar no centro do alvo, pegar um primeiro lugar. Parabéns mais uma vez, viu? Então, às 14 horas, nos vemos aqui. Obrigado. Obrigado.